Pó de Porco está no ar, Pó de Porco de número 21, celebrando o ano 21. Hoje, antes de começar, eu queria fazer um desabafo. Vocês, torcida do Flamengo, urubuzada, zoaram a gente pra caramba, gritaram um gol antes, falaram que a gente ia ser campeão, não deu certo. Somos tricampeão, agora engole a soberba, engole a soberba. Eu queria começar o nosso episódio de hoje, primeiro episódio pós-tricampeonato, não é não? Então, antes de começar aqui, eu vou cumprimentar o meu parceiro. Um bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel, tricampeão. Como é que está o coração, beleza? Boa tarde, Quinzão. É, realmente, primeiro Pó de Porco que a gente grava depois da nossa viagem pra Montevideo. O maior jogo de nossas vidas, a maior viagem da minha vida, foi o maior dia da minha vida, aquele 27 de novembro de 2021. E hoje a gente tem um convidado muito especial, porque a gente tentou muito trazer alguém que fez parte da campanha. Não conseguimos um jogador do elenco, mas o Pó de Porco também valoriza os profissionais que estão por trás do campo, que também são muito importantes pra que o Palmeiras desempenhe e conquiste tantas medalhas. Então, hoje a gente tem um cara aqui que é bicampeão da Libertadores pro Palmeiras. É um cara que conseguiu realizar um sonho de criança, que é trabalhar no seu clube de coração. E das arquibancadas do antigo palestra, hoje ele é peça fundamental na engrenagem desse time do Abel Feira, que está na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, seja muito bem-vindo, Alain Gabriel, massagista do Palmeiras. Obrigado por ter aceitado o convite, Alain. Eu que agradeço aí o convite de vocês, foi através do Gabriel. Conversei com ele, foi uma conversa rápida, já agilizamos o mais rápido possível, já consegui vir e marcar. Agradeço ao Kim também. E vamos lá, né? Somos tri e eu sou bi. Boa, boa. Pra começar, eu queria perguntar pra você, Alain. Quando você decidiu trabalhar com preparação física? Cara, eu lembro que minha mãe teve uma cirurgia no ombro, que ela colocou uma prótese, e aí ela ia na fisioterapia e eu ia com ela, assim, eu tinha uns 14, 15 anos, eu ia com ela e via ela tratando e falava, cara, nossa, quero fazer isso aí. Acho que é bom, né? Ajudar o próximo e tal. A pessoa chega lá totalmente cabisbaixa, não querendo mais com uma perspectiva tão grande, de você conseguir reabilitar, conseguir voltar, que ela seja uma pessoa contente, alegre, e fazer o que ela estava fazendo anteriormente. E a partir daí, eu coloquei na cabeça que ia fazer fisioterapia, me formei em fisioterapia, e comecei a trabalhar no esporte. Porra, da hora. Você sempre quis fazer medicina esportiva, e ir pra esse lado da medicina esportiva. Cara, eu sempre quis trabalhar com esporte, porque na época que eu consegui bolsa na faculdade por causa do handball, que eu jogava handball em americano, que eu sou de americano do interior, no interior de São Paulo. E aí... Conta o ano de Sareta. Sareta, STG. Isso, e o pai dele é médico lá, inclusive. Sim, sim. E aí eu falei, cara, se eu conseguir trabalhar com esporte, podia ser até no handball mesmo, que eu conhecia a galera já lá, e se eu conseguir trabalhar com a galera aqui, pra mim, ok. Já que aí tomou um rumo totalmente diferente, né? Mas sempre pra área esportiva mesmo. Mas quando você jogava handball, você queria ser um atleta profissional, ou era mais um hobby? Cara, era for fun, assim. Se aparecesse, ok, beleza. Mas eu não tinha essa perspectiva de profissional, assim, não. Porque eu sempre pratiquei esporte desde criança, mas nunca quis algo muito profissional. Lógico que você pensa, né? Mas assim, nunca idealizei muito, assim, não. E pra quem é leigo como eu e não sabe, eu queria que você explicasse, porque na faculdade de educação física, né, deve ter um segmento na hora que você... Uma especificação, né? Uma especificação. Se você quer ir pra fisioterapia, ou se você quer seguir na preparação. Quando você falou, não, eu quero ser fisioterapeuta ou massagista, enfim. Cara, é... Eu sempre tive um pouco mais de facilidade nas aulas de biomecânica, movimento do corpo e tal. As aulas de ortopedia, traçar planejamento de reabilitação, de alguma disfunção muscular, articular da pessoa. Então, eu percebi que eu sempre tinha um pouquinho mais facilidade. Não, porque era fácil, né? Um pouquinho mais de facilidade nessa área. Falei, cara, isso é bom. Então, por exemplo, quando a gente precisava fazer alguma coisa de improviso pra algum tipo de reabilitação, algum exercício pra algum cara, pra reabilitar, eu percebi que eu tinha uma facilidade pra gerar, bolar na hora ali, alguma coisa funcional pra ele fazer. Falei, não, beleza. Então, aqui eu sei que dá bom. Mas, tipo, puta, tinha a neuro, que, pô... Tabular com neurologia é punk. Caraca, sim. UTI neonatal ou UTI adulta, pô, é pesado. Então, eu falei, cara, não, isso não é pra mim. Eu sei onde eu tenho um pouquinho mais de facilidade, então é pra aqui que eu vou partir. Pode crer, da hora, da hora. E muita gente acha que massagista é só fazer massagem. Vai lá, fica... Não é assim, tem todo um... Engloba muita coisa, né? Explica pra gente o que o massagista faz, além de massagem. Cara, hoje, no futebol, a gente cuida da parte de medicação para os médicos. Então, a gente revisa nossos baús de medicamento, a mala de medicamento, pelo menos de 15... Cada 15 dias, um mês, pra ver se tem alguma coisa vencida ou não. A gente conversa com os médicos pra ver se tem algum medicamento que entrou pra doping ou não. A gente tira... Então, a gente cuida da parte de hidratação dos atletas junto ao nutricionista. Então, no pré-jogo, intra-jogo e pós-jogo. Toda a parte de suporte ortopédico. Então, as órteses, a gente cuida também dessa parte. O DECA, que é o distribuidador, a gente também cuida dessa parte pra deixar ele sempre carregado, de prontidão, caso... Pra alguma necessidade. Fora a nossa parte, né? Que a gente cuida da parte de suturas, de... Fazer as bandagens dos atletas, as partes de curativos curtos, né? Então, a gente tem todo... Engloba todo esse... Esse trabalho aí. Cuidado material. Rouparia, vocês ajudam também, né? Cara, ajuda. Ajuda, tá? Porque, por exemplo, a gente... Às vezes, num jogo, a gente consegue agilizar nosso material um pouco mais rápido. Sim. E ter o material da rouparia. Porque a rouparia sempre fica por último, né? Sempre fica por último. Porque os atletas vão embora, a roupa tá lá, a comissão foi embora, a roupa tá lá. Então, meu, pra gente agilizar pra ir embora também, por exemplo, quando é um jogo fora, que a gente tem horário pra pegar avião, então a gente vai ajudando, vai ajudando, vai ajudando. E tem gente da comissão também, nessas viagens, supervisor de logística, de marketing, e eles verem que precisa de um suporte, então eles começam a ajudar também. Então, tem todo esse amparo pra... O corre é grande, hein? Não é só ir lá e ficar massageando a perna dos caras, né? E o Alan também ajuda na parte de toda a preparação dos... Que os atletas chegam no vestiário, o vestiário já tá todo pronto, com frutas. Sim. É, até a mesa de oração, eles devem ajudar também. Isso, a gente organiza ali também. Então, eu acho que os atletas também têm que valorizar muito o corre de todos esses profissionais que englobam, porque é muito fácil pra eles entrarem... Não é muito fácil pra eles entrarem em campo, porque a gente sabe que a competição ali dentro é... O nível é altíssimo, mas tem muita gente por trás que faz esse trabalho perfeitamente e o Alan é um desses caras. Agora, Alan, saindo um pouco do seu trabalho como massagista, eu queria falar um pouco de como começou a sua paixão pelo Palmeiras, porque, como eu disse aqui no nosso começo, assim como o doutor Rubem Sampaio, que esteve aqui algumas semanas atrás, você é um cara que é palmeirense desde criança, né? Então, acho que você realizou um sonho também de estar trabalhando no Palmeiras. Como começou a sua paixão pelo Palmeiras? É de família? É de família, cara. Meu pai é palmeirense, meu tio, que é irmão da minha mãe, morou com a gente por muito tempo também e é palmeirense. Esse é fanático. Eu até evito muito de conversar com ele, porque... Muito corneta, né? É, é. Turma é diminuindo. É, envolve... Quando começa muita coisa do meu trabalho e a galera cornetando, eu evito pra não ter discussão, né? Mas, então, foi... Eles dois foram um... Acho que os principais... Influenciadores. Influenciadores pra me tornar palmeirense. Tem um primo meu também, o Alexandre, que mora aqui em São Paulo também, que é fisioterapeuta também, que na época de criança também, palmeirense, e me influenciou muito também. Acho que foi essas três pessoas. E, pô, realizar um sonho de trabalhar no Palmeiras, eu não imaginava não, cara. Eu, assim, igual eu comentei, queria trabalhar na área esportiva. e quando você começa, você quer, pô... Pô, trabalhei com futebol. Comecei fazendo estágio no 15 de Piracicaba, que eu, como sou de Americana, Piracicaba tem o Rio Branco de Americana, mas não consegui estágio lá, fui pro 15 de Piracicaba. E de lá fui pro Mojimirim, Mojimirim, Ituana, e aí queria... Sonha em trabalhar em clube grande, mas não imaginei que seria o Palmeiras, né? Assim, logo de cara. E quando eu recebi o convite, meu, eu fechei os olhos, tudo que tem na frente sai, que eu preciso ir pra lá. Como foi o convite? Como nasceu o convite do Palmeiras? Cara, eu trabalhei com o preparador físico, o Fernando, que é no Mojimirim, e a gente sempre brincava um com o outro, falava, ó, quem chegar num clube grande, um vai levar o outro, hein, velho. Um vai levar o outro. E ele já tinha trabalhado no Palmeiras, 2005 a 2009, ele trabalhou no Palmeiras B, trabalhou... foi auxiliar do Anselmo Esbraja na preparação física, no Brasileiro de 2009. E aí ele saiu, teve outros percáucios, e a gente acabou se encontrando no Mojimirim, e acabei conhecendo ele lá. E a gente falou, ó, quem chegar num clube grande primeiro, um leva o outro. E aí surgiu a oportunidade de ele vir pro Sub-17, do Palmeiras. E aí ele foi, falou, ó, pô, Fernando, parabéns, tal, vai lá. E nesse meio tempo, ele me ligou, no telefone tocou, tava de folga, em Americana, aí tu e o Americano é perto, né, tava de folga, tava em Americana, e meu celular tocou, tava treinando, vi que ligou, falei, ah, Fernando, nem sei o que ele vai falar, não, agora tô treinando, depois só atendo. Aí passou cinco minutos, ligou de novo, falei, mano, ligou de novo, falei, não, tem alguma coisa, não é possível, cara, aí liguei pra ele e falou, meu, atende a merda desse telefone, você tá louco, eu tô te ligando, falei, mas o que aconteceu, cara? Meu, vai surgir uma vaga aqui no 17, entre em contato com o Vitinho, que é o supervisor da base, já passei seu contato pra ele, manda mensagem pra ele, que ele vai entrar em contato pra você vir pra cá. Eu falei, mano, quem tá num time grande hoje, abre mão pra sair, não vai sair, né, velho, falei, mano, não, falei, é ideia, eu não vou mandar mensagem, você tá de sacanagem comigo, porque a gente brincava muito com o outro, você tá de sacanagem. Aí, passou uns dois dias, e ele conversou com o Vitinho, falou, um amigo meu mandou, ele falou, não, ele me ligou, meu, você tá brincando comigo, né, velho, você quer, tá de sacanagem, meu, entre em contato com o cara, falei, não, é verdade, o negócio é real, aí entrei, mandei em contato com o Vitinho, aí o Vitinho me ligou, falou, pô, beleza, você é amigo do Fernando e tal, falei, não, sou, ele falou, vou marcar uma entrevista pra você aqui, a gente quer te conhecer e tal, acho que era numa segunda-feira, isso que ele me ligou, ele falou, você pode estar aqui amanhã, duas horas da tarde, falei, não pode ser hoje à tarde não, já, na segunda-feira mesmo? Ele falou, não, a gente tá entrevistando o pessoal aqui e tal, falei, Ah, então você não era o cara, você não ia chegar aí? Não, não. Tinha concorrência ali? Ah, tinha uns seis caras fazendo isso. Eu acho que esses dois dias que ele não ligou, já, uma parte de maluco já entrou lá pra pegar sua vaca, Palmeiras, mano? Aí, na terça-feira fomos pra entrevista, cara, quando me saiu a entrevista, eu não, é, pensei em pretensão salarial, o benefício que tinha, ou, não, só queria vir. E os caras perguntam a entrevista, que time você torce? Ou, nessa hora, não tem isso? Não, acho que não, isso não, eles estavam com o currículo aí na mesa e tal, falei, ah, vi que você trabalhou em x, y lugar e tal, sua referência é boa e tal, e aí, beleza, aí, fiz a entrevista à tarde e tal, fui almoçar com o Fernando, que fazia mais de um ano que eu não via ele, porque a gente, quando ele veio pra São Paulo pra trabalhar aqui, e aí almoçamos e tal, ele falou, e aí, Fernando, o que você acha? Falei, vamos esperar, né, vamos ver que bicho dá aí. A gente almoçando, a gente almoçou no West Plaza, e depois a gente meu celular toca, aí eu olho, é o supervisor me ligando, fala, você tá em São Paulo ainda? Falei, não, passa aqui pra gente conversar. Falei, ligou, chamou de volta, não é à toa, né, alguma coisa, alguma coisa até. Boa notícia. aí fui lá e tal, conversei com o pessoal, ele falou, qual a sua disponibilidade pra começar amanhã? Falei, total, toda, o que você precisa pra começar amanhã? Falei, só preciso passar na casa dos meus pais, pegar uma roupa, no interior, e vir pra São Paulo. Aí, beleza, cheguei quarta-feira de manhã pra pegar, porque assim, minha avó sempre me ajudou muito, assim, tipo, dando roupa do Palmeiras, sabe, dava camisa, tanto é que eu tenho camisa da Rumel, que minha avó me deu, meu, lá atrás, 99, 2000, e aí, quando eu peguei, aí se você chegar lá, vai pegar a roupa, né, pra trabalhar, meu, eu peguei a mala, roupa do Palmeiras, assim, velho, eu fiquei, caralho, velho, o bagulho que eu brigava quando criança pra ter uma camisa, hoje eu tenho, tipo, tudo, né, cinco camisas de treino, três agasalhos, dois pares de tênis, calça, bermuda, velho, você é louco, mano, tô no paráquio, e você entrou em 2000 e? 2015. 15, é quente, Nossa, você entrou na virada, na virada, porra, que da hora, e não só no profissional, a base também, começou a virada na base também, né, na base, com o João Paulo, e você só chega no profissional em 18, né? Eu comecei a intercalar entre profissional e base em 17, aí em 18, eu já, já comecei a fazer alguns jogos, porque 17, é, só ia lá suprir mesmo o que o Serginho, o nosso massagista, é da seleção, né? Sim, o Serginho é referência, Eu falo pra ele, eu falei, Serginho, você é o cara que não deixa ninguém se ficar desligado aqui, velho, porque ele é ligado, ele não deixa ninguém acomodado, velho. Só pra eu contextualizar aqui, pra quem não sabe, o Serginho, ele é massagista do Palmeiras e da seleção brasileira, o cara é... Vai pra terceira Copa, o cara é pica dos massagistas. o cara é campeão olímpico, campeão da Copa América, bicampeão da Libertadores, 99 ele tava também, viu? Nossa, ele é das antigas. Ele é das antigas, 99 ele tava, então ele é tri da Libertadores, então ele é, pra mim, eu falo, é um aprendizado diário estar ali com ele. Só o Serginho tem o mesmo título do Flamengo e do Corinthians na Libertadores, né? Serginho, monstro, esperamos você aqui, viu? Pô, e ali no 17, quando você chegou, quem que tinha dos picas que tá hoje aí? Cara, no 17, Wesley. Porra, da hora. A época que eu cheguei no 17, é a época da categoria 96, 97, não, 97, 98. Era o Arthur, que hoje tá no... O Jesus, ele é 9, e meia, o Gabriel Jesus. É 9 e meia. 9 e 7, mas ele antecipou. Eu sei que, eu não sei, eu tinha lido, acho que eu ouvi o Matos falando, que o Palmeiras tinha uma filosofia, que no sub-20 só jogava jogador até 18 anos. Isso. No sub-18 até 16, tinha essa, né? Tem, tem. Hoje o Hendrik tá com 15, jogando no profissional quase. Joga no 15, no 17, no 20, e daqui a pouco tá jogando no profissional. Isso é, mano, é genial. Poucos clubes fazem isso, né? Ah, poucos. E hoje a versatilidade dos atletas da base é muito grande, né? Igual o PV falou ontem, Paulo Ritter comentou ontem na entrevista. Hoje um jogador que joga de zagueiro, ele joga de volante, ele consegue jogar pelos lados como lateral. Pega o Vanderlaan mesmo, joga de tudo. Joga em todas as posições, velho. Então é isso que eles pegam desde o 11, do 13, então coloca, ah, ele é atacante? Não, mas vai jogar um dia de zagueiro. vai jogar um dia de zagueiro. Então, É a filosofia do clube, né? Você conhece todos os cantos do campo, e aí quando você começa a ficar um pouco mais específico, mesmo você sendo específico em alguma coisa, você conhece todos os demais setores e sabe atender a demanda do que o clube precisa. Ah, o menino é um caso assim, o menino ele faz primeiro, segundo, terceiro, homem de meu campo, lateral, lateral direito, jogou até de ponta direita já pro palmeiras. teve jogo da base que o Patrick já jogou de zagueiro, velho. O PK jogou de zagueiro, mano. Jogou de zagueiro. Nossa, e o pessoal fala, pô, primeiro volante não dá, primeiro volante não dá, é só segundo pra frente. Caramba, é que o PK, ele não começou desde, moleque, ele entrou no meio, né? É, ele se destacou na favela. ele chegou de 17 pra 18, se não me engano. Posso estar errado, mas acho que foi 17 pra 18. E ele chegou como um meia, tipo, ele queria jogar de meia. Ele era o 10, ele queria 10. E aí foi... Porque lá no Rio ele jogava de 10, Era o Pelezinho. É o Pelezinho, tanto é que a habilidade dele lá é Pelezinho. o período do PK é Pelezinho. É Pelezinho lá. Porra, da hora. Mas você que chegou no clube de 2015 e tá vendo, tá vivendo esse momento mágico agora, o quanto você vê de diferença na estrutura do Palmeiras, assim, não só do centro de excelência ali, mas em tudo que envolve o clube ali, você que tá desde 2015 lá. Cara, eu acho que os valores por trás do Palmeiras é muito forte, né? Temos de profissionais, né? Que eles agregam isso e estruturar tudo isso. Tudo é muito bem definido, né? Então, por exemplo, a parte administrativa, cuida do seu setor, a parte de logística, a parte da análise, a parte da preparação física, a parte médica. Então, hoje tá muito bem alinhado isso, né? E nesse agrupamento de trabalho surgem as oportunidades que a gente tá tendo hoje. Sim. É muito profissional, né? É uma empresa, Cara, e outra, a perspectiva de carreira dentro do Palmeiras é muito grande. se você for pegar a galera hoje que tá no profissional, meu, não vou dizer assim, vou chutar, lógico, 70% passou pela base. Porra, da hora. É tipo, começou a sua estágio, o cara vai crescendo dentro. Então você pega da preparação física, o Magu, o Maldonado, base. O Rude, trabalhou no futsal, lá na base. O Tales, preparador de goleiro, base. Eu, base. Paulinho, que é automazalista, base. Serginho, trabalhou na base. Daniel, que é enfermeiro, trabalhou na base. Os médicos, todos foram da base. Só o Pedro, acho que o Pedro, se não me engano, não foi da base. Fisiologista, que é o Vinícius, base. Da hora. Fisioterapia, o Marcelo, que hoje é chefe da fisioterapia, o Marcelo Gondo, base. Então, cara. O Fred veio do Rio, né? O Fred veio do Rio, mas, meu, a parte administrativa, o Gustavão, o Arthur, base. Então, cara, a rouparia, o Benildo, que é o roupeiro, foi da base. Então, meu. Muito louco. É porque, assim, já conhece, sabe como o clube funciona. Cara, não cai de paraquedas do nada, né? Sabe a filosofia, já vivencia, porque, querendo ou não, hoje, tá muito, tipo, base profissional interligada. Então, meu, o sub-15 vai treinar lá no CT1, sub-14, sub-17. Então, os funcionários se conversam entre si. O treinador conversa com o preparador físico, treinador de goleiro, conhece todos os treinadores de goleiro da base, sabe todos os goleiros. Então, isso, meu, não tem como não dar certo. Da hora. E começa com que idade lá? Cara, eles começam no salão, se não me engano, sub-9. Nossa, 9 anos. Até as 3, 7, acho. E aí... Mas o salão é lá no CT também? o salão é no... No clube social mesmo. E aí, a partir do 11, eles começam a intercalar entre salão e campo. Faz a transição pro campo. E aí, até o 13, acho que eles permitem, se não me engano, alguém pode estar me corrigindo aí também. Até o 13, acho que eles permitem essa de jogar entre salão e base. E a partir do 15, aí ele define. Ah, quero jogar campo, quero jogar base. E olha como é engraçado. O Alain tava me contando aqui, enquanto a câmera tava desligada, que ele trabalhou com o Giovanni no sub-11 do Palmeiras. O Giovanni, que hoje é uma das estrelas, uma das maiores joias da base do Palmeiras. Quando você chegou, ele era sub-11. 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 10, 11 anos. 10, 11 anos. Aí, no 13, era o Fabinho, o Garcia, e o Giovanni no 11. Aí, no 15, tinha o Esteves, o Alanzinho, que hoje tá no Operário. Aí, no 17. já tinha o Léo Passos, já tinha o Léo Passos, já tinha o Arthur, Papagaio, o Anderson, que é o goleiro, que hoje tá no Náutico. Meu, o Ayrton, que tá no Ceará, se não me engano. Pelo Cruzeiro também, não, Ayrton. O Lacerda, zagueiro, tá no Ceará. Meu, então, muita gente deu certo. E o Giovanni, com 11 anos, você olhou e falou, esse moleque é diferenciado, você já percebia? Cara, ele... É que é tanto cara, né? Ele chegou a jogar de lateral esquerdo. Cara, doideira. E aí, depois, ele foi jogar um pouco mais à frente. E, meu, de uns... Só que ele era muito pequeno, assim, junto com os moleques, assim, sabe? Aí, no 15, que ele começou a dar uma espichada. Meu, quando ele chegou pra treinar no profissional, ele foi, mano, tomou chá de bambu, velho. Caraca, moleque que ele deu pra caralho. Porra, velho, que isso, igual o Matheus, o goleiro, que foi reserva agora do Vinícius. Ele veio do 15 de Piracicaba, acho que no sub-14, se eu não me engano, sub-15. Meu, eu acompanhei ele, né? E aí, ele chegou, foi treinar no profissional, olhei e falei, mano, quem é esse cara? A calça, a calça que a gente usa de treino, não serve na perna dele, tipo, ficar um cotoco da perna dele e ficar fora da calça. Quantos metros ele tem? Dois? Acho que ele tem dois e um, se eu não me engano. Falei, e caramba, Matheus, o que aconteceu, velho? Não sei também, não sei, só cresci, sabe? Então, meu, você acompanha esse moleque desde cedo. Então, é bom ver a evolução e a oportunidade que o clube dá para todos eles, né? E se firmaram. É, e você fortalece a base, eu vi o Braço falando uma vez isso, o jogador da base, ele tem uma coisa que dinheiro nenhum no mundo, você não consegue comprar um jogador que tenha a identificação com o clube que o moleque da base tem. Porque ele é criado ali, né? Então, volto também um pouquinho, na nossa época de... Hoje também, lógico, mas época de base, todo jogo cantava o hino. Todo jogo canta o hino. Todas as categorias. Do 11 ao 20, todo jogo canta o hino. Então o moleque já nasce, já decora, tipo, já sabe o hino. E assim, e não é cantar o hino, cantar... Não, é cantar pulando todo mundo junto, a comissão junta pulando e tudo. É pré-eleção ali. É pré-eleção, reza e, meu, é o hino. Até reza, rola o Pai Nosso. Com nove anos, tá rolando o Pai Nosso. já sempre. Tá a hora. E aí, canta o hino. Então, a identificação com o clube, desde cedo, é muito forte, né? Nossa, isso é muito forte. E eles fazem questão, sabe? De se identificar, de trabalhar e mostrar dentro do clube. Sim. E o Palmeiras, além, ele compra muito jogador novo também, né? Ele cria, tipo, desde os nove anos, mas, ultimamente, nos últimos anos, contratou, tipo, aquele Ivan Gulo. O próprio Lucas Freitas, que jogou ontem, ele veio com o Gadolinas. Ele chegou meio pronto já, mas... Então, e hoje, a estrutura do Palmeiras, de captação, melhorou muito, né, cara? Se você for ver aí, se você entrar no site, pegar lá, tem coordenador de captação, olheiro, que os caras ficam, pô, no Rio, em São Paulo, no interior, os caras viajam, vai ver competição, vai ver atleta, e o João Paulo cobra muito dos caras isso, né? Tipo, meu, vocês precisam me trazer, a gente cria, mas também a gente, vocês precisam me trazer. Da hora, mano. Fala demais. Nossa, muito legal. Agora, falando um pouco do momento atual, e que momento, eu vi um post seu no Instagram, você falando que, você como torcedor, você acha que tem, mais ou menos, a mesma idade que a gente, você falou que com 10 anos, ele chorou no vice contra o Boca em 2000, como foi pra você agora, vivenciar um B, dois títulos no mesmo ano, fazendo parte da equipe, equipe técnica do Palmeiras, se a gente que tava lá na arquibancada, a gente já se sentia privilegiado de estar vivendo aquilo, imagina você que viveu isso de dentro, que depois tava no avião com os jogadores, depois no trio elétrico, chegou em casa 10 horas da manhã. Viu a pré-eleção lá do Felipe Melo, na sétima volta, você tava lá chorando, eu chorava ter visto aquilo lá. A nutricionista chorou, velho. A nutricionista chorou? Assim, eu não vou falar, eu não vou falar que chorei, mas mano, sabe quando o olho dá uma amarejada. O pré-jogo, você diz ou o pós? O pré, na pré-eleção do Felipe Melo. O olho dá uma amarejada assim, você fala, caraca, é nosso, velho. A pré-eleção dele foi sinistra, né? Não tem como. Ele é assim, né? Ele é absurdo, né? Ele é um atleta fodido, assim, desculpa a palavra. Não, aqui pode falar, aqui é liberais, como profissional assim, você fala, caralho. O cara é foda. O cara é foda. E, cara, como você viu no post lá, eu lembro que, igual, comentei, minha mãe não deixava eu assistir o jogo na sala, porque eu ficava muito nervoso, maneiro de bater nas coisas, dar porrada na mesa e tal, e eu falo, vai pro quarto, assiste sozinho lá, se vira, se perder, você chora sozinho lá, se ganhar, você grita sozinho, então, o problema é seu. E aí, eu lembro quando perdeu, cara, eu chorei e tal. Ela fala, porra. Aí, em 2001, a gente foi pra semifinal. Meter a mão em nós. Meter a mão de novo. E aí, cara, eu lembro até hoje, eu lembro, acho que foi assistir na Globo e tal, e aí, o último jogo, se não me engano, no Palácio Itália, quem apitou foi o Baldo Aquino. Talvez, se vocês quiserem me corrigir, e aí o Gavão falou, anota o nome desse juiz. Cara, eu escrevi num papelzinho assim, o Baldo Aquino e deixei em cima da televisão. Aquilo ficou anos em cima da televisão, tipo, lógico, ficou anos não limpava a televisão? Não, eu limpava e deixava o papel lava. E hoje, vivenciar isso, nem nos meus melhores sonhos, eu acho, cara. Porra. Duas Libertadores, no mesmo ano? Puta que pariu. Quem imaginava isso? E teve Copa do Brasil no meio, que é um puta título, só que a gente, só que, esse bico para a Libertadores é tão grande, que a gente nem fala Copa do Brasil, que é um título gigantesco também. Sim. Cara, a gente pegou, se você pegar aí a era de 15 pra cá, são oito títulos, contando a Florida Cup, né? Sim. São... Copa do Brasil, duas Copas do Brasil, dois brasileiros, dois Libertadores, um Paulista, e uma Florida Cup. Jesus Cristo. É o time mais vencedor do Brasil hoje. Não tem jeito. Não tem como, assim, como diz uma, eu sou, eu vou falar, eu sou fã do Joel Jota, eu gosto dele, assim, dos posts dele, acompanho, e ele tem uma frase muito forte, que é o trabalho devolve. Não tem como, você estrutura, você organiza, você faz acontecer, vai devolver. Quem que é o maior responsável por essa virada? Você acha que é o Paulo Nobre? Começou com ele, né? Começou com ele. Começou com ele, ele estruturou, tudo, de, eu lembro, quando, 2014, né, o nosso último jogo do brasileiro foi Atlético Paranães. Isso. Que a gente, aliás, faz aniversário. só de lembrar, até arrepia, velho. Foi 7 de dezembro de 2014, esse jogo. Só de lembrar, arrepia, que ali a gente tava brigando. Primeiro gol no Allianz, primeiro gol do Palmeiras no Allianz Parque. A gente brigou pra não cair ali. Dourado, de pênalti. E aí, 2015, a virada. Explode. Bum. Começa, chega. É que aí vem a Allianz Parque também, vem a Crefisa e... E, cara, uma era mágica, né, vamos dizer assim, né? Ah, não, a gente tá vivendo a época mais vitoriosa da história do clube do Palmeiras, que é a centenária. Sim. É o maior ano já. É o maior ano. 93 também foi o brasileiro e o paulista ali que saiu da fila, mas... Não, mas duas Libertadores. Nunca vai ter. Cara, isso que a gente vem de uma tripla e coroa ainda. Sim. A gente vem com o Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. É. Então, cara, é muita coisa. E brasileiro, 2018. E pelo fator pandemia, esses dois títulos eram pra ter terminado em 2020, só que terminou em 2021. Então o Palmeiras, só nesse ano, conquistou. E se não fossem aquelas tragédias na Supercopa e Recopa... Ah, mas Supercopa e Recopa não vale nada. Óbvio que não. Não, é, mas, cara, imagina se ganha também. A gente tava lá, igual a gente tava comentando. Meu, Recopa e Supercopa só perde quem ganhou algum título. Exatamente. E estão aqui, ó. Tem que ter orgulho dessas... Tem que ter orgulho. E é assim, os bichos estão aqui, velho. E a Recopa, a gente só perdeu do Flamengo porque deu um azar a Supercopa, né? A Recopa também deu azar. A gente perdeu... Último minuto. O Gomes perdeu um perde na prorrogação. Não, e eles empatam no último minuto. É, e o time dos caras... Não, tecnicamente era bem abaixo do nosso. Mais enjoado, né, velho? É, que o PK7, os caras... Era muito bem treinado. Mas aí o calendário também deu uma pesada, né? Cara, eu falo... Ó, esse ano a gente vai fechar o ano com mais de 90 jogos. Absurdo. É o clube que mais jogou no ano. Cara, 90 jogos, você pensa, velho. É muita viagem, é muito jogo. Não, é muita loucura. Não, e eu queria te perguntar isso porque eu acho que... Assim, é óbvio que eu já vi muita gente exaltando isso, mas eu acho que o trabalho da preparação física, do núcleo de performance e saúde do clube tem que ser muito exaltado porque teve time que jogou muito menos com o Palmeiras e teve muito mais problema de lesão muscular. Cara, se eu pegar e quanto a lesão do Palmeiras teve? Ah, então, muito pouca. Lesão muscular que você coloca o cara que o atleta ficou afastado... Se você for lembrar só o Verão que sofreu mesmo. Né? Exato, fez um trabalho à parte. Sim, sim, mas só ele de resto? Cara... Teve o Mike que foi joelho que aí não foi muscular. Ah, então, foi uma cirurgia, foi uma intervenção cirúrgica. Mas de resto, cara... Tanto é que teve a fratura do Felipe Melo no final de 19, né? E teve o Wesley também. Teve a lesão do Wesley também. Mas é trauma, né? Foi trauma, foi lesão traumática. E aí o Felipe Melo, cara, tinha um prognóstico pra voltar, sei lá... Ano que vem. Fevereiro, março, não sei. Os médicos podem falar melhor do que eu. Meu, 30 de janeiro ele entrou, cara. Mas aí entra também a dedicação do atleta, o comprometimento. Então foi só... Cara, cabeça, ele chegava e falava assim, Alan, velho, faz uma massagem no tronzeiro. Me capacita, Alan! Me capacita! Ele não falava assim pra você? E aí a gente fazia proteção, fazia bandagem e tal pra tentar deixar ele apto a fazer a função dele. E você que vivenciou ali o tanto tempo de Felipe Melo no vestiário, o quanto você acha que ele vai fazer falta agora que a gente já sabe que ele não vai ficar no Palmeiras? Você que é um cara que vivenciou muito o vestiário, ele é um cara que, além da importância dele dentro de campo, a gente sabe que no vestiário ele contamina mesmo? É, o vestiário o cara é... É nem um líder nato, né? Não tem jeito. É dele, né, velho? É dele, é uma coisa dele. Ele fala assim que... Ele não é capitão por liderar dentro de campo, mas sim por atitudes fora dele também, por atitudes dentro de vestiário, né? Então, eu acho que ele foi peça importante nos jogos, mesmo não entrando... E quando entrou jogou muito, né? Contra o Atlético Mineiro, pelo amor de Deus. Teve jogo nosso da Libertadores, se eu não me recordo agora se foi dessa ou da anterior, que, meu, ele tava fora, mas ele tava lá no vestiário. Ah, foi da passada. Ele tava no vestiário. Contra o River. É, é isso. Nossa. Não sei se jogo aí... Mas é... Cara, vai fazer falta nesse quesito de dar um gás. De liderança. De liderança. dos caras. Mas eu acho que o clube ainda tem seus líderes ainda. Mesmo assim. Gustavo Gomes, Everton, Rigode... Não substituível, cara. É claro que uma peça como essa é muito difícil de você repor. É como a gente conversou ontem na live, a única peça insubstituível no Palmeiras hoje é o Abel Ferreira, na minha opinião. Esse aí... Aí, ó. Esse aí mudou. Tirando o resto, por exemplo, o Felipe Melo não foi destolar nas duas sinais da Libertadores. O Danilo jogou muito nas duas. O Danilo jogou todos os jogos dessa Libertadores. Absurdo. Os 13 jogos. E o Zé também jogou todas as finais com o Abel. Mas só voltando um pouco o Felipe Melo, por que você acha que ele não renovou? Eu sei, eu não quero te prejudicar com o clube, pelo amor de Deus. Não, não, vou ser sincero, eu realmente não sei. Você acha que teve essa história de que eu pedi dois, mas eles nem me responderam, não teve contraproposta? É verdade ou mentira? Eu acho que, assim, ele... Se ele queria mais tempo de contrato, é uma opção do atleta. Sim. E cabe ao clube aceitar ou não. Ah, ver o que é melhor para o clube, né? Exato, ver o que é melhor para o clube. Se o clube resolveu não renovar com ele, talvez tenha oferecido uma contraproposta e eu não... Pode me ligar aqui e me ligar, mas não sei, talvez ele não tenha aceitado ou realmente o clube não fez nada e falou, não, vamos renovar e não vamos oferecer... uma decisão de não renovar, igual foi com o Praça, igual foi com o Jailson. Foi com o Jailson também. E o Jailson? Jailson é recém, hein? Não, o Jailson é esse aí. O Rubão estava aqui, ele falou que o Jailson é o boleiro das antigas, o raiz. Cara, ele chegou no Palmeiras com 33 anos. 35. E tinha jogado nenhum jogo da Série A. Nunca tinha jogado Série A, cara. E você vê o que esse cara conquistou, velho. Nossa. Não, ele tem mais título que muito time. E outra, assim, e sempre numa humildade. Já já é seguibor. Você é louco. Cara, ele passa na enfermaria lá, um amigão. Aí tem o que é o Daniel é o enfermeiro, aí às vezes eu fico lá também, um amigão. Aí chega lá e fica na resenha e conversa. Ô, e aí, o que você acha? Ah, não, vai dar bom, não vai. Ah, e aí vai pra academia, vai pra academia. Aí acaba a academia, aí ele volta, aí ele passa lá de novo antes de ir embora. Ô, valeu, boa tarde aí, até amanhã e tal. Tanto é que, meu, ele, cara, é amigo, hoje eu falo que ele é um amigo pessoal, meu. Porque o cara me chama pro aniversário dele, me chama pro aniversário do filho dele, aniversário da esposa dele. Então, vamos chamar seu amigo aqui, você vai ajudar o seu amigo vir pra cá, viu? Eu ia te perguntar isso, como que é essa relação de vocês do departamento médico ali com os atletas? Rola uma interação assim de virar amigo dos atletas? Cara, é uma relação muito próxima. Eu vi que o Piqueireza é parceiro do Alain. O Piqueireza, eu tô ligado, que eu já dei uma estoqueada nas redes sociais. Rola uma interação muito próxima. Meu Palmeiras, campeão. Porque assim, a gente fica mais tempo no clube, mais tempo viajando com os caras, do que com a nossa própria família, com a nossa própria casa, né? Então, velho, ali a gente se torna realmente uma família. Se a gente não ajudar um ao outro ali, e sei lá, num momento difícil o cara querer conversar e você tá lá também, cara, é necessário. Pô, você vai estar fazendo uma massagem no cara lá, pô, a massagem demora 50 minutos, uma hora. Pô, você vai ficar mudo uma hora, velho? E o cara mexendo no celular? Não, você conversa, como é que tá? Humaniza, né? E aí, como é que tá? Pô, sua filha como é que tá? Não, tá bem, pô, seus pais, pô, seu pai tá... Pô, eu lembro do Luan, fazendo massagem no Luan, o tio dele acho que ficou internado por 50 dias de Covid e tal, e no dia que a gente tava fazendo a massagem, tipo, o tio dele saiu. O cara se emocionou e tal, a gente falou, pô, ligou pro tio dele, chamada de vídeo e tal, a gente falou, pô, Luan, pô, pô, a gente achou que não ia escapar e tal. Então, você cria um laço com os caras, né? Ah, é louco. Então, igual, por exemplo, o Felipe Mel saiu, pô, Jair saiu, pô, você cria um laço, você sente, porque, pô, o Felipe Mel já me chamou pra ir aniversário dele, pô, conheço a mulher dele, os filhos dele, então, você cria um laço, então, quando esse laço sai rompido, você fala, caramba, pô, caramba. Eu falei, eu... Ah, faz... Caramba, que da hora, tem essa amizade, assim, próxima mesmo dos caras, assim, tipo, de brincadeira, de, pô, de conversar sobre o dia a dia, sobre a família, se precisa de alguma coisa ou não, só, lógico, os caras tem outro patamar. E o Luan, ele sente as críticas? O cara fica chateado que os caras pegam no pé dele? Cara, ele... Eu vou falar que, assim, na época da Supercopa e da Recopa, eu acho que vazou o celular dele, se não me engano, ele sofreu ameaça. Ele revelou essa semana em entrevista. Mandaram fotos dos filhos, os filhos, os filhos estudavam. Cara, eu acho isso aí é muito baixo. Isso é coisa de bandido. Assim, isso não é torcedor. Assim, tipo, o cara, pô, você achar no... Tem a opinião de que o cara errou e prejudicou o seu time? Ok, mas não é assim que você vai levantar o cara. E aí ele se apegou muito a quem ajuda ele. Tipo, nós no clube, a família dele, ele mesmo. O Abel acredita muito nele. Eu acho que é nesses momentos que o Abel mostra o quanto ele é diferenciado. O Abel abraça os caras, até o próprio Ramírez. Ele não queria que o Ramírez saísse. Ele não queria que o Ramírez saísse. Fala, cara, eu vou esquecer esse lado externo, porque não me agrega a nada. Tipo, e vou me juntar ao que vai me levantar pra cima. E, tá aí o resultado. Ele é um case de que, cara, o resultado, no mesmo ano que o cara foi, que os filhos do cara foi ameaçado. Ele é bicampeão. O cara é bicampeão da Libertadores. É, é uma coisa muito louca. Não, é muito louca. E outra, você viu ele comemorando na final lá, pegando na grade com os caras e tal. Não, era um dos jogadores que mais, o cara tava querendo extravasar, sabe? Pô, você vê no Rio, na final contra o Santos, você vê se você pegar em vídeo, a hora que acaba ele cai no chão assim, ó, põe a mão no rosto, os filhos dele saem correndo atrás dele. Ah, os filhos dele são maravilhosos. Pô, isso, quer coisa mais bonita do que isso? Eu acho que... Luan é um cara muito injustiçado, velho. Eu e o Gabriel, a gente, ó, Luan, a gente defende, não é porque foi campeão, não, desde o começo. Eu falo, o Luan, dos nossos zagueiros, é o que tem a melhor saída de bola. E é isso que eu ia falar. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Atleta, velho, ele é atleta, ele se cuida muito. Todos eles ali, de um modo geral. Tem alguns que se priorizam mais, tipo, se privam mais. Se privam mais, né? Ué, Everton. Não tem o Valdívia do elenco não lá? Quem que é o Valdívia da vez lá? Cara, ó, falar que hoje, ó, a gente tem um, o pessoal da preparação física, eles têm um, um parâmetro pra você chegar uma hora antes, fazer toda a parte de ativação e preparação pra treino, o treino, e alguns atletas fazem um pós-treino, né? Cara, difícilmente você ver um atleta atrasando hoje. Tipo, ah, puta. Hoje tá muito mais difícil pros caras. Ah, por exemplo, o treino começa a quatro horas, a ativação começa a três horas. Meu, tem atleta que vai almoçar lá uma hora da tarde, velho. Porra. O cara almoça, descansa, vai pro quarto dele, dá uma descansada, duas horas ele vai, pega a roupa, começa a trocar, doze e meia e tal, quinze pras, pras três, os caras já tá ali na academia esperando o que ele vai precisar fazer. E outra? Ali ó, sentadinho já. É entender que, por exemplo, esse ano o foco era até dia 27. Dia 27 ganhou, meu irmão. Depois do dia 27. Então os caras fazem o que quiser agora. Não pode tanto. Você viu que o Everton tava fazendo agachamento na praia lá? Olhei e falei, cara, até agora, Os caras não podem voltar gordo, inchado, porque tem um mundial, óbvio que não, né? Os caras são atletas, mas os caras merecem curtir um pouco. Ah, com certeza. Com certeza. Enfim, o cara tomar uma cerveja também não vai... Não, pô, que isso. O cara merece, né? Não, claro, pelo amor de Deus. Se eu encontrar um jogador palmeiro na balada, eu vou abraçar e chorar. Vamos tomar uma junta ainda. Vamos tomar uma junta, eu pago. Ou você, né? Porque o bicho deve ter sido gordo. ele paga, pô. Agora, já que a gente tá falando dessa resinha dos jogadores, eu queria saber qual é o cara do elenco que mais tem medo de injeção. Eu sei que tem uns caras que são medrosos. Cara, eu acho que... O menino tem medo de injeção. Deixa eu ver, quem mais? O menino, o menino eu lembro que assim, ele... Cagão demais. Cagão real. O Rony, o Rony tem um pouquinho, mas tem uns caras que nem se preocupa, velho. Tipo, Rocha, Luan, os caras... É que os caras já é macaco velho, né? Já tomou injeção, até não é mais, né? Os caras são macacos, mas o menino e o Rony... O menino e o Rony são os que tem mais medo de injeção. O menino, cara, não pode nem ver, velho. Agora, eu vejo que você também curte pelas suas redes sociais, eu vejo que você curte um rock também e as músicas que os caras escutam no vestiário é só aquelas músicas esfancão. Ah, cara, mas no momento vai de boa, tá ligado? Mas, por exemplo, pô, cheguei, cheguei, a gente, igual, voltando um pouquinho, a gente chega no jogo, normalmente umas 4 a 5 horas antes do início do jogo. Ah, vocês não vão com a delegação então, a gente vai umas de 4 a 5 horas antes, porque se der qualquer shabu ali, pô, uma camiseta, tá faltando um patch, faltou uma letra, ou eu esqueci uma garrafinha, então a gente tem esse período pra poder resolver a parada. Certo. E aí, a gente chega, começa a organizar as coisas, cara, eu já falo pro roupeiro lá, eu falei, velho, se você precisar de alguma coisa, você vai lá e me chama, porque eu ponho o foninho de ouvido, ponho a música no celular e, desenrola o material ali rapidinho, ouvindo o meu rockzinho ali, aí quando os caras chegam aí, eu já fiz a minha parte, tá de boa, agora vocês podem ouvir o que vocês quiserem aí, que não dá nada, ganhando ainda então. Porque o Scarpa curte o rock também. O Scarpa curte o Scarpa, e a gente troca ideia, cara, tipo, ele tá fazendo aula de bateria agora. Ah, ele... Então, o Alan, que música você acha que eu devo tocar, tal, não sei o que, pergunta, o que acha que eu devo tirar na bateria? Ah, vai no seu gosto aí, mas ele curte, ouve um System, ouve um Linkin Park. achei que ele era mais da linha do LED, essas coisas. Ele ia ouvir, ele ia ouvir. Ele curte o Head Rock. Ele gosta do Head Rock Greta, ele gosta também. Pode crer. Ele ouve uns clássicos, assim, Piergento também ele gosta bastante. Ele é diferente do perfil do boleiro, né? Ele é. Ele curte rock, anda de skate, lê livro. Lê livro. Ele vive num mundo paralelo, né? É, dos boleiros. Mas jogou demais na final, é bom. Jogou muito. Nossa, foi um dos melhores do Palmeiras. Dia 27, foi o melhor jogo sem bola da história da carreira dele. E isso, cara, o Abel pegou muito no pé dele, né? Tipo assim, do time pra, assim, saber jogar sem bola. Porque ele fala, meu, com bola você sabe o que fazer. O sem bola que é o... O sem bola que é o que a gente vai ganhar, é o jogo. Sim. Porque saber onde os caras vão se posicionar, saber o que a gente tem que fazer dentro do campo, é o sem bola. E o sem bola, nossa, contra o Flamengo. Foi absurdo. Ah, na semifinal também, contra o Atlético Mineiro, foi bom. Bom demais. Contra o São Paulo também, foi bom. O São Paulo, o jogo lá, foi um jogo chave pra nós também. Sim. Aquele 1x1 lá, velho. Ah, e contra a Católica lá também, eu lembro que foi um jogo... Fuchado, aquele jogo eu fiz, hein, cara. Zafel salvou. uma bola em cima da linha. E a Católica foi campeã chilena. Foi campeã chilena. Então, o Palmeiras pegou o campeão chileno. Campeão brasileiro. Campeão paulista, São Paulo. Exato. O atual campeão brasileiro, e o campeão brasileiro do ano passado, que é o Flamengo na final. A campanha foi... Só pedreira. Agora não tem essa de, ah, vocês só pegaram, que ano passado eles falavam... Que foi sorte, né? Que foi sorte, porra. Tentaram desmerecer, tentaram desmerecer em 2020. Como fala que é campeão com sorte? Quem é campeão da Libertadores com sorte? Existe isso, tem isso. Cara, sorte de companhia os bem capacitados, velho. Não, a gente tava com vários... A gente conheceu vários Flamenguistas em Montevideo. Alguns muito sangue bom. A gente tava no rosto também com alguns. E, cara, os caras sempre comem um papel. Vocês jogam feio. O jogo do Palmeiras é feio, não sei o que. Mano, os caras falaram... Passaram dois meses falando que o jogo do Palmeiras é feio. Cinco minutos de jogo, um a zero. O que você fala, velho? Não. Ah, os caras jogam bonita aí. Não ganham, eu vou falar o quê. E o gol é treinado. Você vê? Puro treino. É nitidamente treinado. É nitidamente treinado. Porque se você for ver, o lado esquerdo do Flamengo é um pouco... É mais... O Isla é um lateral rápido que consegue fazer uma reposição boa. Felipe Luiz. Felipe Luiz já veio. E ele não tava 100%, né? O Abel sabia que o Felipe Luiz tava bichado? Não, mas sabia que ali era um caminho forte. Sim. E o Bruno Henrique é um cara que ele não acompanha tanto também. Que o Bruno Henrique tava no mic na hora do lançamento do gol. E, cara, eu lembro num treinamento ele fala exatamente isso, cara. Priorizar o lado esquerdo dos caras que é um dos pontos que a gente vai conseguir chegar. Eu lembro, assim, nítido. Nítido, assim, da minha mente. Que, ofensivamente, é o mais forte deles também, né? E qual foi o problema do Mello? Foi joelho mesmo? Cara, eu acredito que tenha... Porque ele não treinou e aí até acharam que ele ia jogar de titular, mas acabou... Um dia antes daquela coletiva aparece, né? pro Felipe Mello, que é o Felipe Mello, que, cara, já jogou final de Paulista contra o Corinthians, cheio de infiltração, você deve saber, ele tava... Não jogou o primeiro jogo, né? Em Itaquera. Jogou o segundo totalmente sem condição, mas foi pro jogo porque era final. Aí você fala, pera, pro Felipe Mello ficar fora de uma final de Libertadores, o cara deve estar com muita dor. Tipo, era joelho? Cara, eu acredito que sim e ele sabe ali onde ele podia contribuir, né? Ele sabe como que ele podia contribuir e ele foi... Não, ele entrou no finalzinho e foi importante. É, foi no limite dele. Foi no limite dele. Igual eu falo, a cabeça dele é sensacional, né? O mindset dele de... Pra fazer acontecer... Muito focado, né? Muito focado. E quando realmente ele não vai, é porque, tipo, realmente não dá. E por que ele tretou com o Cuca? Cara, eu não lembro porque eu não tava lá, né? Ah, você não tava... Dezessete eu não tava... Foi dezessete, né? Ah, dezessete? Você não entrou... Ah, é que você tava na base. Eu tava na base. Dezessete eu não... Ó, se livrou, desce, hein? Se livrou, desce, hein? Essa eu não lembro. Porque os caras falam que o Felipe Mello é bom, 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 mas também tem o lado ruim também, né? Vamos lá, né? É, é complicado. Não é uma persona fácil, né? Mas... Cara, se você, como atleta, não tiver uma personalidade forte e se impor em alguns momentos, os caras montam, velho. Os caras passam por cima. Você diz quem que monta? Você diz os outros jogadores? É, tipo, meu, ser um cara passivo em algumas situações, você tem que saber dialogar, saber conversar de frente, né? Homem pra homem. E deixar sempre a situação em aberto, velho. Sim. Pra todo mundo saber colocar o seu ponto de vista. Sim. E ele e o Abel eram aqui, né? Um idente, né? O Abel curtiu o Felipe Mello, né? Cara, como eu diria, deu match, né, velho? Deu match. A gana de vitória dos dois é muito forte, né, velho? Porque quando eu vi os vídeos lá da pré-eleição, não pré-eleição, quando rola aquela palestra que o Abel vai falando, o Felipe Mello é o que tá na frente, é o que fica assim, balançando a cabeça, concordando. É, eu acho que, meu, o... estruturar o clube, não acontecer de mandar nenhum funcionário embora, eu acho que isso fortaleceu demais e representou muito pros atletas também. Os atletas falaram, caraca, velho, o clube vai manter nossos salários, não vai mandar ninguém embora, e estamos disputando o título. Ah, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar, velho. Ah, e depois o Abel chega e ele une todos os funcionários ali, aquilo ali uniu mais ainda. Primeiro dia dele, ele chamou todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo do CT, o CT parou, todos os funcionários. Tipo, da mulher da faxina até o presidente. Todos, 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 todos os funcionários. E aí, aí quando deu um ano, a gente fez ao contrário. Fez de novo. Só que aí, ele não sabia. Ah, era surpresa? Foi surpresa pra ele. Ah, foi surpresa. Então a gente reuniu, foi passando, né, foi comunicando, e aí chamou ele pra dar aquela camisa homenageando, um ano de Abel e tal. Então foi uma forma do clube ver, de retribuir tudo isso que ele, que ele nos ajudou. E quando, quando ele chegou, você já sentiu que ele era diferente, né? Tipo... Ah, é, cara, você vê, é um perfil diferente, né? O perfil europeu é um pouco diferente do perfil de treinador. Vamos, vamos, pra comemorar, vamos tomar uma cerveja. Caraca. A gente tá falando de Abel, vamos experimentar. Vamos matar essa água aqui, ó. Tem que se hidratar antes, né? Caraca. Serve o Alan aí, pra ver pra gente. Só não pode virar cerveja assim, senão fica... A água pode. Ah, depois do trífio, né? Ixi, Maria. A festa foi... Meu Deus do céu, o Montevidéu ficou pequena. Não, a gente vai ter que falar da volta aí, da volta do tri também. Nossa. Nossa, imagina... Mas é bom, cara, porque assim, às vezes é tipo, o pessoal olha assim, ah, massagista, igual você comentou, só faz massagem. Não, cara, tem muita coisa por trás envolvida. Não, e é legal a gente trazer um personagem como você aqui. Cara, saúde. Um brinde aos massagistas. É legal trazer você aqui pra torcida também valorizar esses profissionais, sabe? Eu acho que... Não... Tá bom, hein, velho? Boa. Boa, levinha, né? Boa. Da hora, da hora. Eu queria até te falar uma coisa que eu também acho que marcou muito o clube nesse último ano de pandemia, que foi a perda dos dois funcionários, O Palmeiras perdeu o Podólogo e o Segurança, o Cris. O Cris. Cara, é... Como que foi lá internamente aquela semana da perda dos dois? Porque um morreu num dia, o outro no outro, não foi? Foi na... Semana do dia 12 de junho, né, que a gente tinha um jogo contra o Corinthians. E... Olha, é foda. O Cris, a gente fez um jogo na semana da Libertadores, se eu não me engano, não lembro contra quem foi, e eu fiz esse jogo. E, meu, o Cris, eu trabalhei com o Cris na base, né, cara. E... E eu lembro que a gente saindo, ele, ô... Porque na janta, quando sobra alguma coisa, a gente guarda e entrega por segurança na saída. Pô, puta, hoje foi esfirra a janta. Então a gente, pô, separa logo pra levar pra casa aqui, né, fazer nossa feirinha, mas a gente separa por segurança, na hora que a gente tá saindo, pô, entrega duas, três esfirras pra cada um ali, um Gatorade, um suco. E aí eu lembro que ele parou na porta da avança, aí eu falei, eu sei que vocês guardaram pra mim e tal, e a gente entregou pra ele, acho que era quarta, quinta-feira, se não me engano, no Jogador Libertadores, aí na sexta-feira ele se sentiu mal, no sábado ele foi internado, no outro sábado ele faleceu, cara. Cara, você ia estar bem próximo dos jogadores também, né? Muito, o Cris, a gente chamava ele de bebezão, pô, porque ele era, tipo, ele tinha dois metros, cento e cinquenta quilos, você conversava com ele, parecia uma criança. E o podólogo também. O podólogo, o Edson, tava ali, cara, o Edson era muito brincalhão. Eu lembro que a gente, no clube, não sei se o pessoal de fora sabe, mas no clube a gente tem um, de fazer os testes, todos os funcionários, a cada setenta e duas horas. Teste do Covid. Teste do Covid. Então, a gente, nos funcionários do clube, a gente faz duas vezes por semana. E nós, funcionários, de comissão técnica, a gente faz, dependendo da semana de jogos, três a duas também. Se a semana tem três jogos, a gente faz três testes. Se tem dois jogos, faz dois testes. A gente sempre tá fazendo testes. Tanto é que, meu, meu nariz, eu nem sinto mais. A gente tem que fazer duas, pra entrar no lugar e morrer. Nem sinto mais fazer o teste do Covid. E aí, eu lembro da semana que a gente, o Edson chegou, falou, pô, Alan, tô sentindo um pouco com febre e tal, não tô, tô muito bem. Falar, ô Edson, senta aí, vamos fazer o teste. Aí fez o teste, deu negativo. Falei, cara, você não tá se sentindo bem, tá com febre? Vai pra casa, bichão. Não força não, você não tá bem, não tá legal, vai ficar forçando aí pra trabalhar. Não, mas eu preciso ficar aí, eu não venho todos os dias e tal. então faz o seguinte, fica no comecinho, vê o que tem que fazer no começo, não fica pós-treino. Fica no começo, depois mete o pé, vai pra casa, descansar, se tá com febre, não tá bem. Meu, passou, sei lá, dez dias, uns cinco dias, ele foi fazer o teste de novo, passou mais alguns dias, internou. Nossa, cara, foi assim, muito rápido. Foi do nada. Do nada, muito rápido, muito rápido. Caralho. E foi, porra, de falar é complicado, mas foi uma perda dos dois, porque os dois eram muito próximos, de todo mundo, cara. Sim, os jogadores adoravam, né, eles também. Brincava muito, tipo, porra, os caras falavam assim, não, pô, eu vou passar no Edson, os caras ficavam até meio assim de falar, pô, o Edson não tá mais, não tá mais, tipo, ele não volta mais. É foda isso, né, nossa. Se você pensar assim, porque tipo, ah, pô, o cara saiu fora, foi trabalhar em outro lugar, pô, mas tem o contato do cara, se você quiser, tá com saudade, você liga, manda uma mensagem, chamada de vídeo, você vê o cara. Aí você pensa, não, o cara não vem mais, o cara não tá mais aqui. Foi triste, mas eles, aonde eles estiverem, eles comemoraram demais, eles comemoraram demais, o gol do Deverson, enfim, eu queria relembrar isso, porque eu acho que foi um outro fator que uniu demais o elenco. Muito, muito. Contando com o fator dos funcionários, mas essa situação. Porque a galera também imagina que o Palmeiras tem um podólogo que é importantíssimo pra cuidar do pé do atleta, dentista, que já teve jogador que não jogou por dor de dente. Eu tô ligado. E o pé é feio, irmão. Ah, não, imagina. O pé dos caras é feio, né? Qual o pé mais feio ali? Cara, você já pegou o pé de todo mundo lá, né? Eu vou falar pra você, o pé feio que eu vi, que eu trabalhei, vou citar três. Top três pé mais feios do Palmeiras, vai pro corte esse, hein? Mina, Mina, Dourado, Jean. Tanto é que o Dourado, velho, se o Dourado vê, cara, o Dourado tem vergonha de tirar meia, irmão. Nossa, é feio o pé dele? É feio. Mas é feio que as unhas estão fodidas. Mas é que pé de jogador normalmente é, né? É, cara. Meu, toma muito prisão. Não, chuteiro, meu, chuteiro, chuteiro acaba... Apertada, né? Aperta o pé do cara, acaba com a unha do cara, tá ligado? E, meu, esses são os top três de pé feio. Mina, Dourado e Jean. São os top três de pé feio, são, é duro. É duro? O pé não é bonito, né? O pé é bonito não é feio. Não, o pé é bonito não tem. O jogador não é feio. O pé é bonito não tem. Mas tem uns que é feio demais. Mas tem uns que superam. Você fala, caraca, essa unha aí, velho. Ô, eu passo para o podólogo, o podólogo veio hoje, hein? Ah, não demorou. Então, beleza. Pô, eu passo lá. Calo, então, velho. Calo é... E os caras só vai em torno, né? Algumas proteções que a gente usa na massoterapia, que a gente também faz algumas proteções. A gente protege, calinho de cá, de atleta, porque às vezes você coloca a chuteira, pressiona, então o dedo vai sobressaindo sobre o outro e forma cada item. Meu, a gente coloca uma proteção para não ficar raspando muito. Meu, às vezes, por exemplo, o cara está com um incômodo no calcanhar. A gente às vezes corta a chuteira do cara, tipo, faz um buraco atrás da chuteira do cara e, tipo, põe uma proteção para não ficar raspando ali. Então, mano, tem essas coisinhas. Meia, velho. Às vezes o cara, tipo, a meia incomoda o cara, tipo, às vezes faz alguma coisa na meia do cara para não incomodar. Usa também aquela cueca, tipo cueca térmica, né? Para não assar, né? Para não assar por dentro também. Meu, então é... Toda a preparação. Meu, tem umas coisas muito minuciosas, assim, tipo, que é muito legal de trabalhar e você vê que, pô, às vezes, você fala, pô, um negocinho desse, pô, mas para o cara se sentir confortável é melhor. Porque eu falo para o pessoal, o nosso trabalho é bom, é benéfico para eles, mas a nossa real função é facilitar ao máximo a vida deles para eles se preocuparem só em quê? Em treinar e jogar. Nenhuma preocupação, puta, vai ter água, puta, vai ter Gatorade, puta, a camisa não chega... Não. A gente tem que tentar ao máximo facilitar... Meu, a cabeça do cara é só o jogo, velho. Meu, ele chegou lá, tem tudo o que ele precisa. Ele não precisa levantar e andar para pegar tal... Não. Já está lá, velho. E o Palmeiras dá todas as condições, né? Então, às vezes, no jogo a gente sabe o que cada um usa em específico. Pô, o Everton gosta de usar dois Coban, que é a proteção que a gente faz no tornozelo, ele usa o spray colante para colocar a chuteira, ele usa dez tiras de esparadrapo fino para prender o dedo. Meu, a gente sabe o que cada um... Ah, puta, o Luan, ele tem um calo no pé ou embaixo do pé, então ele gosta de colocar uma proteção. A gente já deixa... Já sabe o que cada um quer, né? O que cada um quer, individual. Tipo, então... A gente é meio... Não babá, mas a gente deixa, meu... Tudo perfeito para os caras não ter preocupação nenhuma. Para facilitar ao máximo... Os cornetas que estão assistindo agora estão falando esses caras não querem receber crítica quando perde aquele gol feito na cara do gol. Ganha tudo, ganha um salário, ganha... Mas o Scarpe e o Veiga estavam falando não pode ir para agora que, cara, essa coisa da pressão também os dois falaram que conversam muito porque também atrapalha, né? É lógico que a pressão tem que existir jogar num clube do tamanho do Palmeiras, a pressão existe, mas é o que você falou também, né? Não dá para a gente achar que certas coisas são normais, né? Como vazar número e outras coisas. Exatamente. E acho que o trabalho de vocês é muito importante também por isso e deve ser exaltado cada vez mais. Agora, o Alan faz tudo isso e você não sabe o que é pior, ele não consegue ver o jogo, cara. Eu estou ligado, ele vê o jogo na TV igual a gente, no vestiário. Tem vestiário que não tem TV. Tem vestiário que não tem TV, velho. Imagina isso. Já assisti jogo na janelinha. Cara, ó, Bahia e Palmeiras, Pito Açú. Um vestiário não muito bom, a gente organizando as coisas e para você ver o jogo, então você tinha que dar uma volta para poder entrar no campo. Eu falei, cara, não dá. Quando é viagem do Brasileiro, a gente vai um em um, um massagista e um roupeiro. Cara, não dá para você ir lá ver o jogo. Sim. Se o cara precisar de alguma coisa no vestiário, meu, fudeu. Então, você tem que estar ali. Tinha uma janelinha, assim, um banquinho, uma janelinha, vidro quebrado, mas é ali que eu vi o jogo. Arrumava o material, subia no banquinho, olhava ali, acompanhando o jogo. Assistia, descia, arrumava alguma coisa, mexia, voltava, assistia um pouquinho. E na final, lá em Montevideo, não dava para ver também no vestiário. Não, porque... Não tinha TV? Tinha TV, tinha TV com horário, mas eu acho que é um lance da Comeyball que eles não deixam a transmissão no vestiário. Ah, para não rolar. Ah, foi pênalti, ele não deu. Então, por exemplo, acho que todos os jogos da Comeyball não tem transmissão. Pô, você não viu nenhum jogo da Libertadores, então? Porque eu trabalhei, não. Cara, foi vice-campeão, eu não vi nenhum jogo. Eu tenho que meter no celular aqui no Miguel. A gente mexe no celular e tal, mas quando é fora, não dá, porque o meu plano de dados não pega. infelizmente não pega. Mas, agora na final em Montevideo, a gente assistiu os primeiros cinco minutos, que tipo, os caras terminaram de aquecer, arrumaram, eu subi um pouquinho, fiquei assistindo cinco minutos, viu o gol do Veiga, viu o gol do Veiga, comemorei, voltei para o vestiário para arrumar as coisas. Para arrumar as coisas. Aí, beleza, vai, 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 aí saí um pouquinho, olhava, voltava, e aí os caras empataram. Como foi o intervalo? O intervalo foi bom, cara, porque assim, a gente fala, cara, falta só mais quarenta e cinco. Mas a galera entrou na energia boa, né, falou, pô, estamos jogando pra caralho, não sei o que. Time muito bom, o Abel perdeu a voz, o Abel não saía, aí o João deu as instruções, que é o auxiliar dele, preparador físico. Esse João é bom também, né, e ele é novão, ele tem tipo trinta e três, trinta e três. Ele é oito e oito, ele tem trinta e três. é da nossa idade praticamente, mas o cara está acabado também, hein. O sol prejudica. O Joãozinho ali está firme. Fica um ano de Palmeiras, mas ele já chegou estragado. Os caras ali são muito carne de pescoço, você ligado? É? Os caras são sinistros mesmo. Não, os caras são carne de pescoço. E aí o time virou carne de pescoço, velho. Porra da hora pra cara. Moldou, tipo, os caras moldaram, moldou e aí, velho. Não é só, que a galera só elogiou o Abel, mas a comissão inteira... É carne de pescoço, É sinistro. E assim, eu falo, os caras, todos eles ali têm a licença da Uefa, se não me engano, alguma coisa assim. Então, tipo, o Abel fica muito tranquilo nos treinos. Então, o Abel, tipo, o caçanheira está trabalhando o zagueiro lá. Meu, o Abel não vai lá, tipo, olhar... Se está fazendo certo ou errado. Não, cara, ele está focado aqui, no que ele precisa. Lá, ele sabe que o bagulho vai rolar. Ah, putz, o Carlos está pegando os meias para fazer tal coisa. Meu, ele sabe que os caras vão fazer o que eles programaram. E aí, tem essa que eu comemorei, eu vi o gol do Veiga, tal, comemorei, voltei. E aí, acabou o jogo, o vestiário, acabou o intervalo do vestiário, os caras bem, só volta mais 45, vamos meter o pé, vamos, vamos. Aí, os caras empataram. Mas aí, você ficou sabendo como que... Não, a torcida comemorou. A torcida comemorou. E a torcida está meio maior número, né? Mas do vestiário dá para ouvir mais nós, né? acho que a gente estava embaixo de vocês, assim. Ah, o vestiário era embaixo da gente? É, embaixo de vocês. Você viu minha voz lá, você ouviu minha voz lá, mano, que eu quentei, hein? Olha, arrepia, sério. Você é louco. E aí, estava lá e o Juvan, que é o roupeiro, ele é meio supersticioso, ele não queria ir para a final, tal, não gosto, não me sinto bem, eu da batedeira, eu não fico confortável. Não, vamos, vai dar tudo certo. Vocês deixam o distribuidor lá mais para vocês. Mais para a gente e os caras, né, velho? Porque se der uma merda, a gente já está ali para usar. E aí, ele chegou, falou, Alan, faz uma promessa aí. Falei, cara, eu não sou muito fã dessas coisas, fazer promessa. Não, faz uma. Falei, cara, se a gente for campeão, é por nosso mérito, porque a gente trabalhou para isso, não tem esse lanche de promessa. Não, faz uma promessa. E nisso estava passando o Léo, o supervisor de logística, ele virou assim e falou, Alan, a gente vai ganhar com o gol do Deivinho, o Deivinho vai entrar e vai fazer o gol. Ah, não é possível. Ele falou do Breno Lopes. Cara, é evidente, mano. Que porra é essa? Ele falou do Breno Lopes. Se eles puderem procurar e depois perguntar, ele falou do Breno Lopes. Quem que falou? O Léo Pífer, que é o supervisor de logística. O meu supervisor de logística. Não, vamos chamar ele aqui também. Ele falou do Breno Lopes. E aí, eu falei, pô, beleza então, vamos fazer uma promessa. Se a gente ganhar com o gol na prorrogação, eu vou mergulhar na banheira de gelo. Vou pular na banheira de gelo. Ele falou, então tá bom. Cara, acabou o jogo e tal. E aí, eu fui lá, eu já saí com algumas coisas, tipo, ah, gel, mais alguns Gatorade, toalha umedecida, porque por mais que estava ventando, os caras estavam muito quentes, os caras queriam utilizar. E estava calor também. Estava, no começo do jogo estava abafado. E eu falei, meu, já vou sair e ficar ali preparado se os caras pedirem alguma coisa, que às vezes os caras, acabou o jogo, eles precisam de alguma coisa, eles vêm até a porta do vestiário, eu já estou ali já. Falei, já vou levar tudo que eu acho que pode ser utilizado na prorrogação. Então, já antecipei, ah, os caras já pediam gel, já entreguei. Só que eu não consegui voltar para o vestiário. Falei, não, não dá mais voltar para o vestiário. Vou assistir aqui mesmo. vou assistir aqui mesmo. Mas aí fica pelo menos um segurança lá, né? Não, fica, fica, fica. Tem o segurança, os próprios seguranças da Comeibol ali próximo, os caras ficam ali com a gente. Falei, cara, não consigo mais voltar para assistir o jogo. Aí estava eu, o Fred, que é o fisioterapeuta, o Anderson Barros, estava, o Anderson Barros, cara, ele, ele é um, o cara à parte, assim, ele, ele fala, puta que pariu, eu não vou aguentar de novo essa merda. Ah, ele é emocionadão também? Ele fala, cara, não vai dar, e ele anda para um lado e para o outro, e anda do outro lado e para o outro, e começa a ficar vermelho, e fala, mas você não vai ter um track, já chato. Porque ele, para quem vê de fora, ele é um cara muito quieto. Muito quieto, muito na dele, mas é que durante o jogo, diferente do mato, mas nos bastidores ele é, fora das câmeras ele é enérgico. Ele é, não, ele é, ele é muito boa pessoa, assim, tipo, ele é, ele explica, tipo, ah, puta, vai ter alteração de alguma coisa, ele vai lá, explica setor para setor, vem, conversa, chama, ó, você pode passar para os demais da sua área, tal, que vai acontecer isso, isso, então ele, bem centrado. É, ele fala assim, cara, se vocês tiverem qualquer, eu falo qualquer problema, qualquer coisa que vocês tiverem, pode vir falar comigo, eu não mordo, eu não vou dar porrada, briga, não, pode, pode vir, fala, conversa comigo, velho, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, se eu não puder, eu falo, não dá para ajudar, ou dá para ajudar, e aí a gente estava lá, nós três assim, e aí começou a prorrogação, viu o Davi entrando, eu falei, caramba, o Léo falou. Mas ele já sabia que o Davi ia entrar? Não. Ele só falou. A gente falou, estava no meio, no finalzinho do segundo tempo, cara, achei que era no intervalo, quando ele entrou. No finalzinho do segundo tempo, ele falou, cara, é bom mesmo, e aí a gente aqui, aí eu olhei e falei, caramba, o Davi não vai entrar, meu Deus, falei, caramba, será que o Léo vai profetizar de novo, velho? Aí começou a prorrogação, segundo tempo e tal, e na minha frente assim, tipo, onde eu estava assistindo, tinha uma ambulância, e eu não podia ir muito para lá, porque se os caras pedissem alguma coisa, eu tinha que estar próximo do vestiário, não podia estar muito longe, porque senão eu não ia ver alguém correndo do banco de reserva para pedir alguma coisa. Falei, então eu vou ficar nesse meio termo aqui, então a gente está atacando para cá, quando eu vim para cá, eu corro para cá, quando a gente for defender, eu corro para lá, vou olhar para lá para a ambulância. E aí eu lembro que no lance, foi uma falta do Davidson, que o juiz deu, que o Abel ficou maluco, pistola, e aí os caras saíram jogando e tal, e assim, eu aqui assim, não, beleza, foi falta, e eu só vi o Abel esbravejando, batendo no chão, falei, caramba, estamos lá. E aí eu vi, o Davi Luiz voltou a bola, eu olhei, o Davidson correndo na direção do gol, o Fred me empurrando, eu olhei, aí eu vi ele chutando, eu vi o Diego batendo, na hora que a bola entrou, mano, nossa, você é louco, mano, você está maluco. Aí você foi correr para dentro do vestiário, eu fui correr para dentro do vestiário, para comemorar, ao invés de correr com os caras que estavam lá, fui correr para dentro do vestiário, para comemorar, falei, caraca, gol do Davi, gol do Davi, os caras, não, mentira, gol do Davi, gol do Davi, aí o Léo falou, puta que pariu, aí voltamos, aí eu falei, velho, não dá mais, eu não consigo ficar no vestiário, mas vou assistir o restante da prorrogação aqui, foda-se, vou assistir aqui. E aí a pita final, você vai para o campo também. Cara, é outra que eu vou ter que contar. Aqui, prova do crime, aí acabou o jogo, a gente tentou entrar, porque a gente estava com a credencial, e aí a credencial eram três cores, no motivo dela, a vermelha, você tinha acesso aos vestiários, a verde você tinha acesso ao campo, e a verde e vermelha, você tinha acesso ao vestiário e campo. E a minha era vermelha. Só o vestiário? Só o vestiário, eu não consegui entrar no campo, foi meu. Caraca, os caras liberam uma par de blogueiro lá, foi meu. Mano, não pode ser, o massagista não pode entrar. Não vou entrar no campo, porque o Serginho já estava lá, velho. Ah, só pode um. Ele se libera um. O Serginho já estava lá, tal. E aí, na hora de ele ter que ir, você busca a medalha? Calma, calma, a gente vai chegar, a gente vai chegar. Calma, deixa ele finalizar a conversa. Até tremendo para tomar uma cerveja aqui, porque eu estou meio nervoso, primeira vez que participo de um lance assim. É, o podcast bom, mas está bem, está desenrolado. Aí, beleza. Aí, aí tinha os atletas reserva, aí depois que ganhou, arrumei uma bandeira, não sei de onde, consegui arrumar uma bandeira, estava abraçado na bandeira. E aí, tinha os atletas que não tinham sido relacionados para o jogo, estava o Rocha, o Vinícius, e a gente comemorando ali, logo atrás do banco. E a gente tentando entrar, e os caras não deixando a gente entrar, não deixando a gente entrar. Tipo, ele ficava ouvindo... É, tipo, não, não liberou ninguém, Rojo, rojo, tipo... Não liberou ninguém, não vai entrar ninguém, tipo, meu, atrás de mim tinha o Ezequiel, que era um cara, um argentino que estava na nossa... na... estava fazendo receptivo nosso, que toda cidade que a gente chega, tem um pessoal que ajuda a levar o material e tal, que nos recepciona, leva no hotel, explica... Tipo, o chefe da delegação, tipo guia, né? Tipo, ó, o quarto seu é isso, a rouparia vai ficar aqui, a massagem vai ficar aqui, a internet é essa e tal, então é receptivo que a gente... Toda cidade que a gente vai, tem essa galera que nos recepciona. E aí ele falou, pô, Alan, não falei pra você que ia ganhar e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e fiz assim, ele com a credencial verde, eu falei, ah, mano, você vai usar isso aí agora? Ele falou, não, vira aí, aí o segurança aqui, eu virei pra ele e falei, velho, troca aí, pelo amor de Deus, eu preciso entrar, Ele falou, sério? Eu falei, sério, aí trocou, troquei, eu falei, eu não vou entrar nessa aqui, nesse segurança aqui, porque ele já deve ter visto, já manjou. Aí eu fui, onde tava a torcida do Palmeiras, ali na saídinha, perto da escada, dei a volta, isso, 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 e aí, exatamente, ali mesmo, e aí os caras colocaram uma barreira, meu, altura do meu peito, assim, mais ou menos, mais de 1,60m a barreira, aí eu mostrei a credência só pro cara, o segurança falou, pula rápido, ah, meu amigo, não pensei nem duas vezes, pulei, falei, ah, agora eu entrei nessa bagaça aqui, agora daqui eu não saio mais não, e não tinha sido nem a, a, a premiação ainda, não tinha ido, não tinha dado as medalhas, tal, falei, no bolo eu já tô, aí foi a premiação do Flamengo, tal, aí teve a premiação pros capitães, né, que tem aquele, aquele prato, tal, foi o melhor, o melhor da, aí teve o melhor da conversadora, tal, o Gabigol, mas tudo bem, porque a torcida que, a torcida que elege o anel lá, e aí, e o Cícero virou, o Cícero pegou, virou e entregou pra mim, falou, olha, segura, guarda aí, segura aí, aí eu fiquei com o prêmio do, dos capitães, eu falei, caraca velho, eu preciso subir no pódio mano, como que eu vou subir com isso aqui, eu fiquei pensando, eu falei, não dá pra eu deixar no banco de reserva, porque se eu deixar, mano, só quem tomar, fodeu, né, eu caio, amanhã eu não tô trabalhando mais, aí eu falei, não vou pedir pro segurança mesmo, porque o segurança, o cara precisa ficar de olho, se der alguma merda, tal, não sei o que, falei, beleza, eu vou ficar segurando isso aqui, aí, não sei se você conhece o Gualupo, o Gualupo, o Gualupo tava no campo, aí, ele falou, ô Belo, ele é todo italianão, ô Belo, você quer subir, eu falei, dá aqui que eu seguro pra você, eu falei, nossa, o Gualupo salvou então, salvou, salvou, quem que é o Gualupo? Ah, é um historiador do Palmeiras, ele trabalha na comunicação hoje, ah, tá, é um cara, Fernando Gualupo, cara, gente boníssima também, ganja demais a história do Palmeiras, esse cara, aí você foi lá, entreguei pra ele, você pegou a medalha de outros jogadores ou antes? Não, aí beleza, os jogadores começaram a subir, meu, aí tipo, a gente tava assim, os caras, não, vai, entra, 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 peguei a medalha e tal, aí passou lá, cumprimentou o presidente da Comeibola, cumprimento todo mundo, jogou muito, jogou, esse cara panou, aí o pessoal da comissão todos pegaram e tal, que tava lá, aí beleza, vai, com a medalha no peito, aí vamos comemorar, os caras vão levantar a taça, eu falei, agora é a hora, aí a taça tava no peito, em vez de eu, na hora de pular, junto com os caras, segurar a taça, a medalha não, pulei, na hora que eu pulei a medalha veio, tal, na testa, já, não abriu, mas já fez um galão, já fez um tal, eu fiquei, caraca velho, acabei de pegar a medalha, a medalha já toma na testa já, e aí depois é só festa, só alegria, só alegria, e assim, eu vou falar pra você que, do Santos, eu também entrei e tal, mas do, do mesmo estilo, é, do mesmo estilo, cara, porra, você, você é um, quase um, James Bond, porra, tem uma quadra de medalha aqui, e aí, do Santos, foi muita euforia, porque, meu, 20 anos, tal, 20 anos de espera, então, eu acho que contra o Flamengo, eu consegui, saborear mais o pós-jogo, tipo, tinha muito mais torcida, olhar, tipo, pô, vivenciar, meu, o Santos era uma loucura, todo mundo queria correr, comemorar, porra, vamos, 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 e agora, quando o Flamengo, eu falei, meu, olhei, falei, não, pô, ó, identificava, tipo, o Atleta X comemorando com a família, pode crer, a torcida, ficar, foi, tipo, consegui, assim, absorver, e observar com mais calma, assim, mais nitidez, as coisas, assim, não na euforia que foi, que foi contra o Santos. Mas acho que para os jogadores também foi mais especial essa do Flamengo, né, estava engasgado, os caras. desde 2017 sem ganhar do Flamengo, né, eu falo por mim que eu não ganhei do Flamengo nem na base, velho, nunca ganhei do Flamengo. Ah, é, nem na base? Nem na base. Primeiro jogo que eu ganhei do Flamengo, logo a final da Libertadores. Nossa. Nunca ganhei do Flamengo. Caralho, mano. Você vê como estava... Gasgado, né? Gasgado. Teve toda a provocação, teve o negócio do William, que vários jogadores falaram, aquilo ali deve ter pegado bem no vestiário. Eu vou falar assim, cara, às vezes a gente trabalhando, a gente começa a ter muito feeling de algumas... Ah, cara, do dia, tipo, o caminho para o vestiário, o caminho para o estádio, quer dizer, o diálogo entre nós ali, tipo, você começa a pegar uns feelings, assim, aí tem o César, que é o fotógrafo, né, e ele é feeling total, ele chega, não, o Alan, hoje, quando ele fala... Ele fala, não, hoje está foda, hoje vai ser foda. Aí, tipo, a gente empata ou perde, sei lá. Aí quando ele fala, não, Alan, hoje eu estou tranquilo. E aí, até às vezes eu converso com a minha esposa também, tipo, às vezes alguma viagem, a gente está... Olha a Siri que querendo participar do pó de porco. Aí, tipo, às vezes eu até converso com a minha esposa, não, Carol, essa viagem aqui está meio estranha. Ou, tipo, não, Carol, está de boa, a sensação está boa, aí vai lá, tipo, o jogo rola, tranquilo. Aí eu falei, e aí, César, como é que você está? Ele fala, puta, não sei, cara, estou meio estranho. Aí eu falei, não, mano, fica tranquilo. Tem vários videntes desse... Tem, filho. Não é o fotógrafo, é o cara da... Eu falei, não, fica tranquilo que é nosso, velho. Vamos lá, vamos... Ele falou, meu, se você está falando... Porque a gente chega muito antes, você ligado? Então, tipo, chega dois massagistas, dois roupeiros e o fotógrafo. O fotógrafo ajuda a gente a carregar material, descarregar e tal. E aí ele fica montando as coisas dele lá e às vezes a gente vai conversando, aí, o que você está achando, o que você está sentindo? E aí, meu, quando o Flamengo teve todo esse lance de torcida, do Arão e tal, e aí eu falei, meu, é tudo para nós, é o que está acontecendo. Tipo, eu não sei, a gente ganhou, acho que quatro jogos seguidos do Brasileiro, foi quatro, e eles meio empataram, perderam, ganharam um, e aí depois a gente perdeu três e os caras ganharam, foi meu. Perfeito. Estava muito... É muito sincronia nas coisas para a gente ser campeão, não pode ser, não tem como não ser, e aí, voltando até um pouco, igual a gente estava conversando do Uruguai no hotel e tal, que a gente sempre conversa à noite entre o pessoal da comissão e tudo, a gente fica ali numa conversinha entre nós, e eu falei, cara, eu duvido, eu duvido que a comissão do Flamengo esteja fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo agora, de estar reunido aqui, conversando, batendo papo, dando risada, cara, eu duvido, os caras não estão, os caras não estão nessa pegada. Nessa mesma vibe, né? Nessa mesma... Por isso que eu falo, o feeling é fantástico, é foda. E o pós-jogo ali, você voltou com os caras no avião? Voltei, voltei, voltei. Pegou o trio junto, peguei o trio. E eu aqui, e a volta ali, como é que foi? Os caras se encharcaram, né? Na hora de pousar, o comandante falando. Que o comandante é o mesmo que levou para o rio, né? Isso é pé quente também. Que absurdo, hein? O cara abriu o trem de pouso e, meu, todo mundo em pé, batucando, pagode rolando, em cerveja, água, vinho, meu, vai pousar. Todo mundo tem que sentar. Ninguém estava aceitado. Ninguém sentou a volta na hora de pousar, né? Ninguém estava aceitado. Meu, e foi, sei lá. A quem mais bebeu foi seu amigo Piqueires, né? Cara, o Piqueires é gente boa, né, velho? Piqueires bebeu. E para ele, o título foi muito especial, né? Foi em casa, né? Foi em centenária, né? Foi em casa. A gente estava lá no Uruguai, muitos torcedores do Penharão falavam dele. A gente treinou no Grand Park, né? Que é o estádio do Nacional. Falei, Piqueires, e aqui para treinar? Ele falou, hum... Porque a gente pegou os dois, né, velho? A gente pegou o lateral esquerdo do Nacional, que era o Vinha, e pegamos o lateral esquerdo do Penharão. E eles têm uma relação boa, Ele colocou a... Eu até falei, eu falei... Colocou a camiseta do Vinha lá no troféu. Sim, sim, eu falei, é punk porque assim, você sai um compatriota seu, um cara do seu país que joga na seleção com você, você vai para o mesmo time que ele e consegue manter o mesmo nível de atuação quanto ele. Cara, isso é uma coisa difícil de acontecer, assim. Não, e lá no Uruguai rola uma rivalidade. É muito forte. Eu lembro uma vez com o Vinha, conversando com o Vinha. O Vinha também, peguei muita amizade com o Vinha na época quando ele estava aqui no Brasil. E eu acho que chegou uma chuteira para ele, ou ele viu uma chuteira preta e amarela. Falei, Vinha, vai usar essa aí? Ele falou, nem morto, nem morto. Essa aí não coloca, porque é Pinharol, né, velho? E a mesma coisa do Piqueirei, chega o Piqueirei para treinar aqui. Ele falou, mas tudo bem, não tem problema. Fazer o quê? Flamengo treina no Pinharol, né? É, Flamengo treina no Pinharol. E quem que encharcou mais ali no título ali? Cara, é... É duro o páreo, né? Eu vi os vídeos do TV Palmeiras lá no trio elétrico, estava amanhecendo, só estava o Renan sozinho lá em cima. O Renan é pirado, né, velho? Moleque de gente boa, velho. Ele é gente boa. O Renan, eu trabalhei com o Renan no... Eu vi o Renan no 15. Nossa, eu vi o moleque crescendo. Isso. Aí depois, no 17, eu já estava... Quando ele subiu para o 17, eu já estava no sub-20, aí ele começou a intercalar em sub-20 e sub-17, aí eu trabalhei com ele. Trabalhei com ele no sub-20 também. Moleque é bola. Renan também é bola, hein? Moleque é bola. Parece que ele tem 30 anos jogando. Ele é muito maduro. Ele é muito maduro. Ah, eu vou colocar meu copo próximo. Ah, claro, pô. Até 5 de janeiro, filho. Vou tomar mais que o Piqueires e o Renan junto hoje. Mas, cara, a volta foi muito boa, velho. Foi muito da hora. Ah, sei lá. Nossa, foi 3 dias de estrada? Mano, foi boa. É verdade. O avião balançava assim, a galera pulando. Os caras estavam nem aí, né? Estavam nem aí, velho. E a aeromoça também só dava risada. Não, a aeromoça, tipo, meu... Não trabalhou, né? Cara... Ou trabalhou muito, né? Que só ficou... E aí depois passou um rango, tal, pra gente comer, tal, meu. Eu lembro que tem os moleques, os mais novos, né, velho? Os moleques que... Não sei se é pela idade. Meu, fala pra mim, fala. O Danilo comeu 3 pratos do rango do avião. Nossa. 3. A mulher tinha que irou pasta, falou. Não, o Verão... O Verão corre também. O Verão comeu 2. Fala, mano, que favela? Os caras comem pra caralho. Pra onde vai isso aí, meu irmão? Porque os moleques são mágoas, né? Vocês estão aqui no hotel, tipo, no avião, de boa, já comeu depois do jogo. Não, os caras lá, marmitando, acabou a marmitinha, toma. Toma. Caraca. E aí, chegamos, pousamos, né? E aí, a galera foi direto pro CT. A gente foi pegar o material, né? Como sempre. Pegamos o material, colocamos na van, chegamos depois, mas foi rápido até, assim. A gente conseguiu agilizar pra pegar o material rápido. E chegamos, meu, a Marquês... Nossa. Explodindo. Explodindo. Fechada, velho. Fechada. Fechada. A gente ia falar com segurança, que tinha a barricada, né? Que era a segurança nossa. Falaram, a gente chegou e tal. Chegou o material, entramos, meu, o trio elétrico estourando. Galera lá dentro, lá dentro já tava tendo uma festa, tava tendo uns comes e bebes também e tal. Chegou o material, descarregamos, arrumamos as coisas que tinha que arrumar, tomei um banho, tipo... Nessa aí já era quatro e meia da manhã. Quatro e vinte, né? Os caras já estavam daquele jeito. Ah, ia falar, vamos entrar pro bonde também, vamos entrar pra bagunça. Aí fomos lá, pegamos uma coisa pra beber. E eu não sabia que podia entrar, subir no trio elétrico. Mas a festa é dos caras, né? Tipo, a gente participa, mas vamos participar aqui na nossa, lá a festa é dos caras, né? Os caras tem que estar com a torcida. O jogador tem que estar lá junto deles, né? E aí eu vi, meu, a galera, tipo, subindo. Falei, ah, cara, deixa eu... Mas eu fui ver e isso já era, tipo, quase seis horas a mais. Já era, claro. Inimigos do fim, né? Não, total. Só os inimigos do fim. Aí subia e tava lá, Wesley, Dudu, Renan, Luiz Adriano. Ah, Luiz Adriano. Aí os caras estavam... E, meu, e assim, e a torcida não tinha redado o pé, cara. Tipo, tava claro... Seis da manhã tava cheiaço ainda. Então, velho, como pode, né, velho? A gente, às vezes, eu falo eu, como torcedor e funcionário, a gente não tem noção da dimensão do que foi, né? Talvez a gente consiga perceber daqui a cinco, dez, quinze anos que vão falar sobre isso. Tipo, cara, eu como torcedor, meu pai torcedor, meu irmão, meu filho. Cara, eu tô no pôster, velho. Do caralho, hein? Não, a gente não viveu... A gente não viveu 93 como torcedor. Você também não. Não. Pra... Eu já vi muita gente falando isso e eu concordo. Pra quem não viveu 93, o jogo de sábado contra o Flamengo foi o maior da história. Foi o maior da história. É que pra quem viveu 93 sempre vai falar porque teve o final da fila. Ele tem todo aquela... O romance com aquele jogo. E eu respeito demais, óbvio. Encontrei o Evair lá na epidéria depois do jogo. Trombei ele no elevador. Falei, cara, comemorei muito gol seu, velho. Tá, em 92, 94, não. Mas em 99, velho. Comemorei muito gol seu. Porque os pênaltis que você batia, velho. Então, cara, esse jogo foi... E até pra quem tava lá. E assim, é bom fazer um parêntese aqui. Elogiar a torcida, né, Kim? Porque... Não. Muito palmeirense, saiu de carro igual a gente. Acreditou até o fim. Mesmo com muita gente falando que não ia dar, que não ia ganhar, que ia ser goleada, que ia tomar um pau. E a torcida foi e acreditou. Porque o palmeirense... Tem muita gente falando Ah, tô com medo da torcida do palmeirense ficar soberba. Começar a se achar mais do que... E eu acho que o palmeirense é... De natureza, ele não é assim. É desconfiado. É desconfiado. Ele é sempre desconfiado. Ele sempre prefere chegar... Como não favorito. Como patinho feio. Ele gosta da imprensa falando que a gente não vai ganhar nada. É isso mesmo. Então, assim... Toma uma porrada. Toma uma porrada e depois você vai falar... Mas assim... Parabenizar por quê? Tá aqui. É... A gente não canta vitórias da hora, mas a gente também não desiste. A gente vai até o fim e a gente sabe que... Porque não dá pra desacreditar disso aqui. Não dá. Não dá. Flamengo. Não dá. Pô. Flamengo 99. Flamengo agora. Eu acho que foi uma lição também pra... É... O Santos. É. Eu sempre falo isso aqui. Eu acho chato ficar tentando ensinar os outros como torcer. Mas assim, eu vejo muito palmeirense mal agradecido com esse elenco. Criticando. E eu acho que o que esses caras fizeram... Eles estão muito na história. É... Às vezes o torcedor tem um pouco de memória curta, né, velho? Às vezes não. Muitas vezes. Porque, cara, se a gente pegar aí, velho, de 15... A gente tava comentando. De 15 pra cá são oito títulos, velho. É o clube brasileiro mais vencedor. Cara, é mais que um título por ano. É absurdo isso. É, mas a... Não tá bom. É. Mas a pressão retorna já em janeiro. É, lógico. Se não passar da semina mundial, é crise. Você vai pra Budap? Cara, não sei ainda. Eu fui pro Catar. Aí a gente vai intercalando. Porque, por exemplo, eu fui pro Rio, mas fui assistir. É... Não trabalhei. É melhor ou pior? É pior, velho. É pior. É melhor tá lá mesmo, né? É melhor trabalhar. Trabalhar a hora passa. Ah, é? Assistir, não dá. É muita emoção, né? Não dá, não dá. Ainda mais que o gol foi aos 98. Nossa. Nossa. Sinistro. Não, não dá. Agora, por isso que eu falei de conseguir absorver melhor o pós-jogo. Cara, no Rio eu chorava igual criança, velho. Eu lembrava do meu pai, tá ligado? Tipo, a gente assistiu o jogo do Palmeiras junto. Quando a gente perdeu pro Boca. Quando a gente perdeu a semifinal pro Boca de novo. Quando a gente foi eliminado pelo Tijuana. Nossa. Cara, eu lembrava dessas coisas, velho. Tipo, a gente foi eliminado pro Boca agora, 2018. Aí você já tava lá dentro. A gente ganhou, velho. Eu não consegui. Cara, eu chorava assim. Abracei a nutricionista. Tinha a nutricionista que tava no campo e a nutricionista que tava com a gente lá em cima. Eu abraçava ela assim, ó. Falei, Elane. Desculpa, velho. E aqui, ó. Chorei no ombro dela, velho. Chorei. Aí, dessa, tipo, foi emocionante pra caralho. Mas eu consegui absorver melhor. Mas foi... Porque você tava trampando, querendo ou não. Você tá ligado ali, né? Tipo, meu, você tem que se manter. Rola um profissionalismo ali, né? Tem que se manter. Sim. Tem que manter. Aí, eu fui pro Catar. E na Libertadores Conto Santos, trabalhou o Serginho e o Paulinho. Que nós somos em três massagistas. Aí pro Catar foi eu e o Serginho. E aí, essa aqui, foi eu e o Serginho e o Paulinho vai pra Abu Dhabi, né? E conversando com o Paulinho, foi pro Uruguai, né? Ele falou, eu falei, não dá, velho. Pra assistir na arquibancada, não dá, velho. É muito nervoso. Ah, o Paulinho foi de torcedor. Foi de torcedor. Dessa vez foi como eu contra o Santos. Entendi. O cara, fazia anos que eu não assistia um jogo do Palmeiras como torcedor. Falei, velho, não dá. Não dá, velho. É muito nervoso. Mas aí, se revezar, você não pode ir pra Abu Dhabi como torcedor. Não, pode, 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 né? Ah, os caras dão tudo pra... Não, não, aí... Ah, é por conta própria. Mas assim, a gente não sabe também, porque pode ser que, tipo, a demanda de trabalho nessas ocasiões é muito grande. É maior, né? Eu falo, por exemplo, falando na sexta-feira, que foi o pré-jogo da final, cara, teve 11 massagens, velho. Em dois. Onze. Então você pensa aí, cada massagem leva de 45 a 50 minutos. Mas você chega a fazer massagem que os caras pedem, estão muito tensos, às vezes o cara fala, faz uma massagem que tá... É, não é, não é... Não, é, às vezes, tipo, na maioria das vezes é pra dar um relaxamento, uma sensação de conforto pro cara, tipo, ir dormir bem. Às vezes o cara tá com algum ponto gatilho que tá incomodando, então ele vai lá pra dar uma soltada. Quem é o que pede mais massagem lá? Mais massagem? É. Rony. Jorge. Eu acho que você fez muita massagem nele porque ele tá relaxado demais, hein? Ô, cornita, olha isso, cara. Não, 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 é brincadeira, brincadeira. Jorge, eu te amo, vem no pó de porco. É, o Veiga. Tá. Cara, tem um, tem um, tem um, tem uma linha, tem uns caras que, tipo, todo, todo jogo, todo pré-jogo e tal. Então você pode colocar Rony, Jorge, Veiga, Zé, Luan, Danilo Barbosa. O Luiz fazia bastante, agora deu uma diminuída. Tem uns caras que são pontuais, que gostam de fazer alguma coisa antes dos treinos, tipo o Gomes, às vezes o Renan pede alguma coisinha mais difícil, o Menino, o Patrick, tem uns caras que pedem alguma coisa pré-treino, assim, ou pré-jogo, às vezes chega antes do jogo, quer dar uma soltada, uma soltada pra dar uma ativação muscular, porque a nossa massagem também, ela tem uma ativação muscular que, que leva mais nutrientes pro local, então deixa esse. Tem vários, tem vários tipos de massagem, né. Esse músculo um pouco mais aquecido, né, você causa, você causa uma hiperemia muscular, que seria o calor dele, e aí ele fica mais propenso a, a realizar a atividade que ele vai, vai estar suscetível, né. Pode crer, pode crer. Agora falando, já que a gente tá falando de mundial, é, queria te perguntar porque você tava lá no Catar, nesse último, que foi uma loucura, né, queria que você falasse um pouco de como vai ser diferente, né, o Palmeiras vai chegar muito melhor preparado. Com certeza, sem dúvida. Porque vai ter aí pelo menos dois meses, tudo bem que um mês é de férias. Um mês de descanso e um mês de preparação. Ah, cara, é essencial, se você pegar, a gente jogou dia 30, jogamos dia 31, treinou dia 1. Teve jogo na quarta, não foi? Jogou dia 2. Jogou dia 2 contra o Botafogo. 6 e meia, 7 e meia da noite, viajou no dia 3. Nosso voo foi 11 e 45 da noite. Absurdo isso, né? No mesmo dia, cara. Que povo foi esse? Jogou dia 7, acho. É, o que a gente fez? Pô, logística de material. Nossa, imagina a treta. Beleza, ó. Não, e a pandemia tava punk ainda, né? Tipo, vocês não saíram nem do hotel. Não, nem foi, meu, ficou recluso no hotel. Nem deu pra dar um rolê. Nada, nada, rolê de ônibus. Rolê de busão. Quero busão pro trem. Você conheceu o Catar dentro do ônibus. Ah, teve um dia lá que teve, tipo, um city tour dentro do ônibus. Porra, nem deu pra andar lá. Não, beleza. Tipo, igual, meu, tem muito amigo meu, assim, que fala, porra, caraca, você viaja, você conhece. Cara, a gente não sai do hotel, velho. Não teve ideia desse cara. A gente não sai do hotel. Não teve ideia, você não deu nem um rolê. Só conhecer os estádios, estádios nacional. Gente, meu, por exemplo, ah, igual, voltando a um jogo de brasileiro, por exemplo. O jogo quarta-feira, a gente viaja, treina terça de manhã, viaja terça à tarde, chega lá tarde e noite, dependendo da cidade que a gente vai, janta, aí começa a fazer trabalho de massagem com os caras após o jantar, tipo, oito horas, você vai aí até onze e meia, meia-noite. Pera, você não vai querer sair, sendo que no outro dia o jogo é quatro horas da tarde ou nove horas da tarde. Por mais que você tenha um período maior na quarta-feira, cara, você quer descansar, você trabalhou no treino de manhã, colocou material no avião pra viajar à tarde, fez massagem à noite, você vai sair à noite? Sim. Ah, vou dormir, bicho. Aí acorda no outro dia mais tranquilo, aí tem ativação muscular. Aí, meu, acabou o jogo da quarta-feira, São Paulo, não conhece. Agora, no próximo Mundial, eu acho que a pandemia vai estar um pouco mais tranquila. É, talvez seja, eu acho que... Palmeiras passando da SEMI, se Deus quiser, vocês têm, eu acho que tem um dia de foda. Tem, deve ter, os caras, é, exato, beleza, aí dá pra conhecer um pouco. Se você colar lá, vamos trombar lá, fazer o rolê, porra. É sério, vamos fazer o rolê lá. E aí, igual eu falei, como a demanda tá um pouco mais alta, talvez os caras optem por, ah, vamos levar um de cada setor a mais. Entendi. Pode ter essa opção. Mas você quer ir, né? Se puder, você vai. Eu quero ir em todas. É do caralho, né? Mundial ainda, velho. Porra, do caralho. Pô, e assim, igual, quando a gente foi pro Catar, você trabalhar num evento FIFA, organização de vestiário, de padrão, meu... Nem se compara com o Comebol. Não, vou falar pra você que essa final aqui, o centenário tava, meu, impecável, velho. Tipo, organizadíssimo, cara. Tipo, uma geladeira, só... Meu, a gente, se a gente, a gente poderia, em termos de hidratação, não ter levado nada. Não ter organizado nada, porque, meu, tava tudo pronto. No campo tava tudo pronto. Tipo, os cases da Gatorade tava tudo pronto. A gente tem as nossas coisas particulares, tipo, a hidratação dos caras e tal. Então, tipo, tem essas particularidades que a gente realmente precisa e faz questão de... Mas, meu, no vestiário, meu, toalha, garrafinha, Gatorade, as toalhas brancas dos caras. Meu, intercável, tipo, tudo muito organizado. Da hora. E aí, Mundial, meu, mesmo padrão, cara. Campeonato Brasileiro, outra pegada. Outra pegada, não. Aí cada... É que era um curso, né? É que cada clube... Ah, é o clube que disponibiliza a estrutura, né? Isso, isso. Você vai pegar um clube mais... Que sofre um pouco mais, né? Tipo, que não é tão rico quanto os... Os clubes do sempre. Uma chape. É. Um esporte. E você pega uns vestiários da vida aí que, meu, você tem que... Tirar leite de pedra lá. É, tem que desenrolar pra trabalhar. Mas isso é bom, velho. Isso é bom porque quando você pega vestiário top, fica fácil trabalhar. Ah. É. É, porque você desenrola, meu. Você precisa saber... Você tem um perímetro ali. Meu, você tem que saber se organizar ali, velho. Sim. Ah, o vestiário do Palmeiras, pra quem é visitante, é maravilhoso, né? É, tipo... É um dos melhores que tem, né? É um padrão elevado, né? Esse, Mineirão... Maracanã... Maracanã... É... E Itaquerão lá? Os caras é organizado lá? Sou, cara... Ou os caras deixam o bagulho largado de propósito? Não. Por incrível que pareça, eu acho que a rivalidade fica entre torcedores. Ah, é? Porque profissionalmente falando... Os caras, meu, os caras vão lá, conversam com a gente, trocam camisa, brincam, ficam conversando, seguranças, meu, muita gente boa. Sempre, quando a gente chega lá, os caras sempre nos recepcionam muito bem. Ô, e aí, como é que você tá? Tá bem? Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Ó, sabe onde pedir? Até a parte de mídia segmentada, quando eu fui lá cobrir pelo nosso palestra, cara, eu fui muito bem recebido. Meu. Eu não tive problema algum. E assim, o vestiário dos caras... É bom também. É, é, é... Porque foi feito pra Copa do Mundo. É novo, né? É. Foi feito pra Copa do Mundo. Então, por exemplo, você pega o Castelão, Castelão é um bom vestiário também. Fala que o Morumbi é meio defasado, né? É, um pouquinho. Em algum... É um vestiário um pouco pequeno. Na nossa parte pra trabalhar ali é um pouco pequeno, mas... Tá de bom. A vila também, cara. A vila... A vila é um... Um ovo, né? Tem que desenrolar, meu. Um por cima do outro ali, mas, meu, vai embora, vai embora. E até comentar, o Edu brinca com a gente, né? O Edu foi pro... Dozeira Senna. É, foi pro Santos, né? E... A gente ligou a chamada de vídeo pra ele, de Montevideo e tal, e falou, pô, tô torcendo muito por vocês e tal, não sei o quê. Teve essa situação de eu vir pro Santos, mas se eu pudesse, eu estaria com vocês hoje aí e tal. É, o Edu é um caralho... Não, tem estrela, hein? Que só foi ir pro Santos, o Santos ganhou do Flamengo ontem, no Maracanã. E o cara é... Tá brigando pra cair, agora tá brigando pra ir pra dependedores. É, brigando pra uma pré-libertadores. É, mas eu pensei nele, em algum dia lá eu pensei, eu falei, cara, o Edu Dracena deve tá torcendo muito o Palmeiras. Não, tá, ele fez parte. Ele fez parte. Ele fez parte em quase toda a campanha, né? Ele fez parte, ele foi sensacional. Ele deu zica, ele deu zica também. Ele deu, é bom demais. Agora, esquece o Alain Massagista, esquece o Alain parceiro de Abel Feira de Trabalho, o Alain Palmeirense. Acredita que Abel Feira já é o maior técnico da história do Palmeiras ou não? Cara, o maior técnico. Se não for o maior, tá entre eles já, né? Agora já entrou no top 3. Já entrou, tá no top 3. O que que é o pódio ali? O pódio dos três? Pra mim, o Felipão, o Luxemburgo e o Abel. É fácil, né? Os três que trabalhou. Trabalhei com os três, por incrível que pareça, cara. Trabalhei com os três. Ó, eu ia falar pra você. Os caras são gente boa, velho. O Luxemburgo parece ser mais barrentão. Não, até que não, cara. Ele é buleirão, né? Buleirão, né? Até que não. O Felipão é um paizão, né? Felipão é... Fábio de Escolar e Fábio de Escolar, né? Paizão, paizão total. Conversa, brinca. Agora, você que tá lá dentro. Vai dar um spoiler pra gente se o Abel fica ou não? Pra 2021? Cara, não. Realmente não. Eu acho que vai ficar, velho. Porque ainda tem o Mundial também. Ah. Pra disputar aí. Não ia sair agora, né? Não, eu acho que não. Abandonar o... E ele é sangue bom? Então, ele é, cara... Todos eles ali conversam muito bem com a gente. Eu tava até conversando com o Gabriel quando a gente tava vindo. Eu falava, meu, os trabalhos do cara, tipo... Ele põe competição em todos os treinos dele. Todos os treinos dele tem competição. E aí eu tava até comentando com ele que eles fazem, tipo, um... Um ranqueamento mensal. Então, tipo, ah, quem fica, sei lá, os cinco últimos de atleta. Então, por exemplo, ah, monta os times e, meu, vai ter uma competiçãozinha, tipo, de jogo. Ah, então, ah, você tá no time X, então você perdeu hoje, amanhã você ganhou. E aí eles vão computando. Ele motiva os caras toda hora, né? Eles vão computando. Tipo, todo treino eles vão computando vitórias e derrotas. E aí, final do mês, quem perdeu mais, paga a cesta básica. Pô, que da hora, mano. E às vezes a torcida não entende por que alguns jogadores não jogam. Às vezes é por que o desempenho nos treinos não tá... Não anda tão bom, né? Enfim, é isso. A torcida não imagina o quanto que a comissão técnica tem de informação pra escalar ou pra deixar de escalar ou pra... Não é chegar lá do lado e falar, põe. Não, não, cara. Não, é o negócio... Cara, acho que todos os treinadores têm trabalhos muito sérios, né? Tipo, ninguém chega a ser treinador por acaso. E ainda mais chegar no Palmeiras, né? Independente do treinador que passou pelo clube, ninguém chega por acaso no Palmeiras. Então, todos têm uma dinâmica de trabalho muito forte. E isso agrega entre os atletas pra ter esse nível de competitividade entre eles, né? Agora, semifinal contra o Galo. Você tava... Aquele gol do Dudu, você tava dentro do vestiário também? Tava dentro do vestiário. Não viu? Não vi, velho. Meu Deus. Porque assim, saiu o gol do Atlético, né? Eu acho que eu comemorei mais esse gol com os dois da final, cara. Saiu o gol do Atlético. Mineirão cheio, lotado. Os caras falando que ia ter 60% da capacidade. Até o louco, né? Pra inglês, tá lá no mínimo. Aqui, ó. Não vi. E aí, igual, conversei com o Gabriel. Falei, cara, pênalti não vai ter. Então, vou começar a arrumar meu material. Pra ir embora. Porque o Serginho tava no campo, se eu não me engano, nesse jogo. Quando a gente falou, fudeu, agora fudeu. A gente viajou em dois, né? Nessa viagem. Falei, ó, pênalti não vai ter mais. Vamos começar a agilizar o rolê aqui pra gente acabar o jogo e ir embora. Independente do resultado. E aí, tinha duas televisões no vestiário. E as televisões, quando é com o Mayball, eles só passam o tempo do jogo e o placar. E o supervisor de marketing, acho que é gerente de marketing, o Eduardo, ele levou um computador e tava assistindo o reto projetor no vestiário. Só que, meu, tinha um delay de pelo menos uns 40 segundos, 45 segundos. E não tinha torcedor do Palmeiras, né? E não tinha torcedor do Palmeiras. Então, não dava pra saber se tinha sido gol nosso ou não. E aí, eu comecei a arrumar material e tal. Chegou o jantar. A nutricionista estava no vestiário com a gente arrumando a mesa do jantar e tal, porque não tinha nenhum atleta. E eu, aqui, arrumando, pá, enxugando as caixas, já guardando as coisas. E aqui, ó, a televisão aqui, ó, olhando e tal. 23 minutos. Eu falei, caramba, não saiu um gol nosso, velho. Podia sair um golzinho só, velho. Um golzinho só, meu, fecha, fecha. Só isso que precisa. Fecha, fecha. Aí, eu tô aqui, assim, ó. Aí, de repente, eu olho o 20 cento. Falei, mano, 1x1, gol nosso. Ninguém tinha visto lá no vestiário. Ninguém tinha visto. A nutricionista, tipo, caiu o caldo, assim, ó, no chão. Falei, gol nosso, não, Alain. Falei, velho, na televisão tá 1x1, gol nosso. Meu. Aí, você saiu correndo. Não, aí, meu, o computador do Eduardo passando o jogo, tipo, tava sendo o ataque do Atlético ainda, que foi tiro de meta, que saiu no piqueireiro. Tava nesse lance ainda. Aí, tipo, todo mundo, assim, na frente do computador, putz, será que foi, será que não foi, será que foi, será que não foi? A gente não sabia se tinha sido ou não, realmente tinha ido pro VAR ou não. Aí, a gente vê o lançamento do piqueireiro, e tal, o verão vai. Meu, a gente comemorou como se tivesse uma hora, velho. Tipo, dois minutos depois, tá ligado? E a festa não veio se cheia desse dia. Não, aí, esse dia foi sinistro, velho. Esse dia foi sinistro. O Felipe Melo, depois, antes do jogo também, ele falou, velho. O palmo era tava engasgado. Você vê a preleção dele, que ele falou, vão deixar tudo, 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 é tudo mesmo. Tipo, deixar tudo. Velho, se for pra cagar sangue, vai cagar sangue dentro do campo, meu, pra voltar. Meu, não deu, mas lá dentro foi tudo. Deu? Mano, vamos que na final tem mais. E foi o que aconteceu. Nossa. E os caras levam a taça, tipo, pra meter o louco, e falar, mano, tá vendo? Porque levou na final também. Levou na final também. Vamos proteger o que é nosso, né? É. A taça é nossa, virou um lema, velho. Virou um lema, vamos proteger o que é nosso. O Flamengo vai chegar a copeiro pra próxima também, hein? Vamos proteger o que é nosso. Aí os caras chegam pós-clássica do Atlético de Bidão quebrando tudo. Nossa, meu. Cara, os caras estavam engasgados, porque, tipo, é igual a gente tava conversando, a mídia... Mas não fez a final, né? Mesma coisa, atlético, melhor time. Todo mundo... O Abel falou sobre... Todos somos um, irmão. Ele falou em uma entrevista dessa aí, ele falou, ó, os times Atlético e Flamengo são melhores que nós. São. Tecnicamente? Fisicamente? Não. Mentalmente? Não. Preparado? Não. 3x1. Ganhando. E é tudo verdade. Cara, ele não tá mentindo, velho. Não tá mentindo. Um sinistro. Pra mim é o maior da história. Não, esse... Meu Deus do céu. Só de falar, arrepia. Eu posso falar. Arrepia. Pra mim é o maior técnico da história do Palmeiras. Ele é... Eu não vi. E o Alan trampou com os três, mano. Os três maiores da história, velho. Cara, às vezes eu paro pra pensar nisso e eu falo, eu como torcedor, cara, eu passei pelos três. Você é prestigiado, velho. E com os três você foi campeão. Passou... Passou uma caralhada de anos e eu fui campeão paulista com o Luxemburgo. Sim. Hã? O cara é rei paulista. Você viu 2008 e depois... Eu vi 2008. O cara, eu morava em americano no interior. comemorei na avenida lá. Pô, paulista contra a ponte e tal. Pô, 5x0. 5x0? 5x0, né? Foi. 5x0. Para, eu comemorei o último título do Luxemburgo pelo Palmeiras. E comemorei, estando na comissão... Dentro do vestiário. Dentro do vestiário. Com o Luxemburgo. E a final do paulista, os pênaltos, você consegue ver. Aí você foi pro campo. Fui pro campo. Foi pro campo. Aí não deve cobrar. Nossa. Quanto mais você vê o PK lá indo bater? Não, acho que o pior é o pênalti que o Gustavo Gomes no Jô, né? Você desacredita, né? Porque... Último lance, irmão. Último lance. A gente tem, igual vocês viram, que é a camisa comemorativa e tal. Tem a camisa do Paulista também. E, meu, eu fui ajudar o Eduardo a entregar a camisa pros caras, tipo... Separar já, né? Não, já tava separado. Eu tava com a bolsa no ombro, subindo a escada, esperando o apito final pra começar a entregar as camisas pros caras. Vai, campeão. Pênalti do Gustavo Gomes no Jô. Eu voltei aqui assim, ó. Mano do céu, velho. Desou lá, eu falei, mano, não é possível, velho. Não pode ser, cara. Eu falei, mano, tem que ser tão sofrido assim, cara. Pra que tudo isso, né? O único que não foi tão sofrido foi a Copa do Brasil, foi mais... A Copa do Brasil foi tranquila. Foi tranquila, mas, meu, o Paulista, Libertadores. Falei, cara... Nossa. Beleza, foi pros pênaltis, aí ganhamos. E aí tava com o Luxemburgo, né, cara? Em 2018, eu não tava... Não tinha sido efetivado no profissional, mas já tava fazendo alguns jogos. Por exemplo, aquele... Aquele 3-1 contra o São Paulo de virada, gol do Lu de Peixinho, cruzamento do Jorra. Aquele jogo eu trabalhei, então... Porra da hora. Eu fiz o último jogo contra o Vitória, que foi a entrega da taça e tal. Então, eu não tava efetivado no profissional, mas já tava fazendo alguns jogos. Invenciou lá alguns jogos. Já tava fazendo alguns jogos sozinho já, né? Os caras já estavam começando a dar um pouquinho de autonomia pra eu estar trabalhando no jogo. Você sonha seguir os passos do Serginho aí, ficar uns 20 e tantos anos no Palmeiras? Cara, eu já falei. Já falei pra minha esposa. Já falei em casa, por mim. Contrato vitalício. Cara, hoje, no Brasil, onde eu vou querer trabalhar? E o homem é pé quente, hein, mano? Cara, ele é pé quente também. Parabéns você. Você é sinistro, mano. Cara, tô no time de coração do meu pai, do meu filho, do meu tio, do meu irmão. E assim, tirando tudo isso, a estrutura que o clube nos fornece pra estar trabalhando no dia a dia, cara, não tem o que falar. Cara, a seleção foi lá treinar esses tempos atrás lá. O Fabinho comentou pro pessoal lá. Falou, meu, a estrutura que vocês têm aqui. É de Europa, né? Fabinho elogiou? Fabinho, o volante elogiou. Ah, é? Pode crer. A estrutura que vocês têm aqui, cara. Parece um pouquinho ele, né? Ele parece o França. Não, parece o Company. Nossa, o França. Cara, meu. Não, o França. É o França. É o França. Nossa, o França batia. Batia, capotava o carro também. Vixe, aquele ali... Cara, vou me servir aqui e vou servir vocês. Essa é a nossa IPA. Então, vou... Pra quem não sabe, Patuá Cervejaria tá podendo... pedir. Comprar, comercializar. Entra no Instagram da Patuá Cervejaria e manda um DM lá. Tem os kits de Natal. Porra, bate. Um preço maravilhoso, né? Então, vamos lá. Alana vai ganhar duas pra levar pra casa aqui. Duas agora, porque depois a gente vai mandar mais, Que eu tô ligado. Aí sim. Mas, vamos lá. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do Serginho. Nada. Esse aí é... É... Qual que é... Como é que é a sua resenha com ele? Cara... É... Pô, você trabalhando com ele, você aprende bastante coisa. Querendo ou não, cara, é o... Talvez... Ele é o maior do Brasil? Ele é referência hoje, né, cara? Se você pegar. Ele é o maior bastante do Brasil. Hoje ele é uma... Cara, ele é ligado no 220, velho. Tipo... Ele não para. Ele não para. Ele não para. Ele não consegue, tipo... Se vocês trouxerem ele aqui, ele vai querer andar, velho. Ele não vai ficar sentado, velho. Eu nunca vi. Ele é que é o do... Que sempre puxa o samba quando começa a poder campeão. Não, não. Esse é o Magu. Ah, esse é o Magu, Magu. Eu não sei. Esse aí também. Esse é o Serginho, ele é velhinho. É, ele já tem carequinha e tal. Cara, ele tá na seleção, acho que desde 2014, eu acho. O cara é referência mesmo. O cara é sinistro. E... Eu falo, eu falo pra ele. Eu falei, Serginho, como eu já comentei aqui. Ele é o cara que não deixa ninguém se acomodar, velho. Tipo, meu, ele tá ali, ó. Batida. Batida, batida, meu. Não para, não para, não para, não para, não para. E é um aprendizado diário, né, cara? Porque assim, se você pega um cara que é seleção hoje, se você quer, se você almeja algo semelhante, você precisa estar do lado de quem tá lá, né? Então, acompanha. E eu tento, não vou copiar, mas tipo, eu tento observar ao máximo o trabalho dele no dia a dia, o que ele faz. Lógico que todo dia a gente não tá 100% no nosso trabalho. Sim. Como qualquer outra profissão, a gente não tá ali, tem dia que você tá mais cabisbaixo, tem dia que você tá mais animado, mas, meu, ele, velho. 100% ligado. Caraca, velho. O bichão é workaholic total, velho. Tipo, não tem... Já tem uma certa idade. É, meu. Mesmo assim, energia... Serginho acho que tem 56, 57 anos, cara. O cara tá perto dos 60, velho. Eu tô com 31, velho. Tem hora que eu não consigo acompanhar o bichão, mano. Então, tem muita lenha pra queimar ainda pra... Pra chegar... Pra chegar... É referência e inspiração. Não, ao mesmo tempo, velho. Sim. Ao mesmo tempo que você... É... Ele te passa muita coisa boa, você tá aprendendo muito com ele. Você sonha de chegar na seleção igual a ele? Cara, eu acho que é... Ou você já realizou o seu sonho de estar no Palmeiras? Não, eu acho que o realizar o sonho de estar no Palmeiras... É maior que seleção, né? Igual o Dudu. Seleção é o Palmeiras. Foi foda. E outra, ganhar o que a gente ganhou. Calma. Lógico, tipo... Vai vir a cereja... Não, eu não vou falar nada. Vai. Mas, porque assim... Desculpa, desculpa, desculpa. Você conseguiu chegar no profissional muito novo. Ah, geralmente... Qual que é a média dos massagistas? Você é o mais novo lá? Eu sou o mais novo lá. Cara, normalmente assim... O auge, assim, vamos dizer. Tipo, o cara tá bem... Sim. Fisicamente. Seus 40, seus 46... 40, 46 é o ápice do massagista. Eu acho que o cara tá bem... Tá com uma experiência bacana. Já tá com uma rodagem legal em alguns clubes. Tem ainda lucidez muito forte pra fazer, realizar as tarefas. Por exemplo, Serginho, a gente tenta evitar de ele pegar muito o peso e tal, mas, meu, ele não tá nem aí, não, velho. Se deixar, ele carrega tudo. É, ele quer ajudar a carregar. E a gente tenta... Não, Serginho, pô, não, relaxa aí, pô, descansa. Aí ele fica, você acha que sou velho, pô? Não, pô, pedi pra ele folgar um jogo, tipo, pô, não, folga esse jogo que eu vou fazer pra você. Cara, é se arrumar em guiço, velho. É mesmo? Se o jogo é pra ele fazer... Olha aí, ele fala assim, não, o jogo é do Palmeiras. O jogo é nosso, quem for fazer, não tem problema, mas esse aqui eu vou querer fazer. Esse aqui, aí, porque a gente divide, faz na escala e tal, né, pra cada um fazer... Agora, né, eu queria falar de um jogador especial do elenco, que é um cara que eu gosto bastante, que é o Zé Rafael, e ele não tem um apelido de trem à toa. Queria que você falasse, de todos os jogadores do elenco, ele é o que tem o físico mais privilegiado, assim? Cara, é um doce, porque ele fez por onde, né, velho? Tipo, é... Se você vê, ele tá fazendo boxe agora, então ele... Ah, ele tá fazendo boxe? É. Não, o Veiga falou que ele ficava no quarto... Não, o Palmeiras chegou na quarta-feira em Montevidéu. Ele levou duas luvas de boxe, ele ficava socando a parede. Ele ficava, ele, o Gomes, tá fazendo um pouquinho... Pra pagar a tensão. É. Pra dar a atenção. Então ele criou uma estrutura muito forte, né? É... Você vê que ele não é um cara... Se você pegar um cara fortão, assim, mas, cara, é um cara pra você derrubar, bicho. Ah, não, o jogo de corpo, é difícil de derrubar. E o pé de ferro dele é bom também. O pé de ferro dele é muito bom. Tem uns caras que são privilegiados fisicamente também. Você pega um menino... Cara, o menino tem... O menino é dois mil, cara. Vai fazer... Fez 21 anos. A estrutura dele. O Patrick é alto, forte também. Tem uns caras que, meu, são privilegiados fisicamente. O William... O William é fora de série, né? O William se cuida de uma tal forma... O profissionalismo total. Impecável. Ele e o Gomes, cara. O Gomes... O William Gomes, cara, os caras, tipo... Meu, os caras vão fazer treino extra. O Everton. Ah, ele só faz treino extra? O cara vai, meu... Fala, caraca. Chega, velho. Vai pra casa. Vai pra casa. Mas tem... Meu, mas o Zé... Ele criou isso. E ele jogou no sacrifício no final da temporada, né? Eu não sei se ele já nasceu privilegiado fisicamente, porque quando ele chegou no Palmeiras, não me recordo tão bem da composição corporal dele. Mas eu sei que o que ele construiu hoje não foi privilégio físico. Foi esforço mesmo. Foi, meu, ali, ó. Comida, treino, suplementação, acompanhamento da nutricionista do clube. E, meu... É o treino. Resultado. Resultado tá aí. A gente falou de muitos jogadores, mas esquecemos de falar de um. E o Daverson? A gente falou de todo mundo, só que a gente não falou do Daverson. O herói improvável. Que balançou essa rede aqui, ó. Que balançou essa rede. Qual que é a resenha dele, a brisa dele? Ele é o... Ele é doido. Um doido do bem, claro. Tô falando do... Cara, esse cara tem um coração... Gigantesco. Todo mundo fala. Ele... Ele cumprimenta todo mundo. Todo mundo. Tipo, ele chega, cumprimenta. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô precisando de alguma coisa? Aquela conversa dele. Mas, é... Muito brincalhão. Muito brincalhão, assim. Tipo, mais no treino, ele tem hora que dá um... Não bate o tico com o teco ali, velho. Ele dá um... Dá umas esporradas, assim. Tipo, ele começa a brigar. Fala, caramba, Daverson. Tá bom, mano. Já falou, já, velho. E continua falando, reclamando. Tá bom, já falou. E ele continua falando. Não, mas eu não posso falar. Não, tá bom. Você pode falar, velho. Vou que a sua, você pode falar. Mas... Mas, meu... Fora de campo, o cara tem um coração enorme. Tem três filhas que ele fala toda hora. Liga pra elas toda hora. Brinca com a gente. Cara, ele é muito agregador, assim. É um cara que contagia muito o vestiário, assim. Deixa animado, sabe? Junto com os meninos da base, né, velho? Porque juntou... Se você pegar e juntar Danilo, Patrick, Wesley, Menino, Verón, Renan, Daverson... Wesley. Pô, os caras, meu... Ah, e o Daverson tinha uma história com o Patrick, né? Com o Patrick de bola bem, nada... Jogou com o pai dele. Jogou com o pai dele e tal, né? Nossa, é muita coincidência, né? É muita coincidência. Pelo amor de Deus. E outra, eles têm uma... Eles têm uma relação muito séria, assim, sabe? Tipo, de conversar um com o outro. De... O Daverson... Tenta orientar ele, né? Tenta orientar. Meu Deus, imagina. Imagina você receber com o conselho do Daverson. Falar assim, ó... Casou, não faz tatuagem, viu? Mas ele ouve muito o que o Patrick fala pra ele também, cara. Ah, é? Isso é uma coisa muito boa, assim, sabe? Eles têm uma relação entre eles muito próxima, assim, muito boa, que eles ouvem um ao outro muito, assim. E o Daverson, ele... Ele tenta não deixar nada, tipo, triste, assim. Se alguém tá triste, ele vai lá, conversa, meu, ele dá conselho. Não parece, não parece. Mas, meu, ele dá conselho pra caramba, velho, com a galera. Ele conversa... Caramba, velho. Não parece. É, então, não parece mesmo. Pela loucura. Mas, meu, ele dá muito conselho, tipo, construtivo, sabe? Assim, tipo, de... Falar, meu, você sabe que se você fizer isso, assim, assim, assado, vai dar resultado. Eu era crítico do homem, mas depois de... Ah, não, não tem o que falar, né? Não, é. Não tem o que falar. Virou incriticável. E fisicamente? É porque ele tem um biotipo... É magrelão, pirulão. É, é longilíneo, né, velho? É compridão, meu. E as pernas finas também. É comprida, mas é fina, né? Cara, o Davidson calça, acho, 45. Caralho, 45, cara, é um palhaço, mano. Não, não, palhaço do tamanho do pé. 44, 45, velho. Eu não tô denigrindo a imagem dele, pelo amor de Deus. Mas palhaço no campo também, porque ele fez com o Pitana lá, meu Deus do céu. Não, essa é risada. Mas você viu ele falando que achou que tinha sido o Arão? Ah, sim, sim, sim. Ó, ele é um brincadeiro. Os caras ganharam o passo, repassam. Mano, é... Eu assisti ontem. Eu assisti domingo, velho. Mano, bom demais. Eu dei muita risada, velho. Os caras não acertaram nenhuma pergunta e ganharam, velho. Aquilo é muito bom. É muito bom, velho. Ó, e se você for ver, eu tava lendo aí e tal. 93, 93, 94, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro... Marcos e o Veloso, né? Moram no passo, repassam e ganharam o passo, repassam, velho. É sério? O cara ganharam o passo, repassam. Talvez é bem campeão no passo, repassam. Os caras são bons no passo, repassam, hein, mano? Mas ele é... Ele é sensacional. Nossa, foi engraçado, velho. Nossa, eu chorava de rir, velho. Agora, uma outra coisa que eu tenho curiosidade. Todos esses títulos históricos do Palmeiras, a gente sabe que o bicho é alto, né? Sobra um bicho pra comissão também? Não, tem. Tem, sim. Aí cada um tem suas porcentagens e tal. Tem os critérios lá que eles utilizam. Mas tem sim. Acho que todo mundo faz parte, né? Ah, com certeza. E, meu, a gente tenta ajudar todos do CT, né? Independente se tá participando diretamente ou não. Todos estão participando diretamente. Porque o pessoal da cozinha tá lá, o hotel precisa comer. O pessoal da manutenção tá lá, precisa estar as coisas em ordem. O pessoal da limpeza tá lá, precisa estar tudo limpo. Pô, isso é bem legal, né? Tem que valorizar. Pô, os caras ganham dinheiro pra caralho e na hora do bicho também tem que dividir, né? Tem, tem. Então, isso... Todos ganham. Da hora, tá? Então, é uma motivação resta pra torcer, né? Cara, eu vou falar pra você. Eu acho que na Libertadores de 20, eu acho que até o pessoal da base... Que ajudou nos treinos lá? Não, não. O pessoal da base, no modo geral, tipo, treinador do 15, do 17, roupeiro, preparador físico. Eu acho que eles tiveram um bônus também. Uma bonificação. Eles tiveram também. Tipo no 13º, né? Por fazer parte, cara. Você faz parte. Pô, isso é irado. O pessoal do Clube Social também, final de ano, acho que do brasileiro, do brasileiro de 18, acho que o Felipão falou alguma coisa pra dar uma premiação também pra todos os funcionários do Clube Social também. Ah, é? É, meu, os caras... Meu, igual eu falei, não é à toa que tá colhendo fruto do resultado que tá plantando. Porra, que da hora, que da hora. Ó, Abel Ferreira, mais uma vez, palmas pra ele. Tudo planejado pro pessoal que fala, porra, Palmeiras joga feio. Só dá chutão. Porra, cagado. Irmão, é treinado, velho. É tudo planejado, mano. Engole. O gol foi treinado. A pressão. A pressão. Aguentar a pressão foi treinado. Porra, até o Davidson entrar, ele já tinha ligado que ele era bom pra apertar ali a saída de bola. Por que, porra? Não. Diferenciado demais. Ele põe o Danilo Barbosa, que os caras falam, pô, Danilo Barbosa, ele entrou bem pra caralho. E quase fez o gol ainda. Bom jogador. É, teve um lance lá que ele podia dar uma assistência de esquerda, que ele meio que errou, mas foda-se, a execução não foi boa, mas o plano foi bom. E isso é muito o dedo do treinador, tá ligado? Diferente do treinador do outro lado ali, que Renato Gaúcho ali, pra mim, ele foi bem mal nesse... Não, foi ótimo. Nessa final. Foi ótimo pra nós, né? É, principalmente no planejamento, porque chegou todo mundo bichado. Não, é, velho. Porque a pressão também foi grande, os caras falaram, pô, dá pra ganhar o Brasileiro. O problema é deles. Foi bom a gente não disputar o Brasileiro também, pensando nesse aspecto físico, né? Por que você pensa, por exemplo, tipo... Ter caído no CRB também. É. Isso eu não sei se interpretar tanto, mas... Um jogo com o Atlético. Não, o Palmeiras ganhou um monte de semana livre. É. Um jogo com o Atlético, por exemplo, se a gente tá, tipo, a três pontos do Atlético. Ah, não. Não, fodeu. Mesmo com a base, a gente não perdeu. Mesmo com o time B, não perdeu. Eu não ia ter como antecipar as férias. É, exatamente. Porque ia ser semana que vem já. Meu, eu vou falar pra você, a gente tá há dois anos, cara. Na doideira pura, né? Não, tem que ter um... Não, agora vai lá, vai curtir as férias geral, encha a cara. Dois anos. É isso aí. Deus me livre. Vocês merecem muito dar uma descansada aí. Que volte em janeirão com boas... Vamos lá, né? Com boas energias. Vamos lá. Dia 2, acho que é a viagem pra Abu Dhabi. 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, tá. Ah, estreia dia 8. Dia 8, se eu me lembro. Acho que 2 de fevereiro. Então, a diferença, vocês vão ter quase uma semana do fuso lá, se preparando. Vocês já sabem se no Paulista vai jogar com um time praticamente B? Não, cara. Não sabem ainda? Não, não sei. Então, na Copinha também consegui... É, porque o time vai estar disputando na Copinha, né? Acho que vai ser difícil, porque em algum momento o titular vai ter que jogar, né? É, não, exato. Pra criar ritmo também. Enfim. Eu acho que começa com... Mas são poucos jogos, se eu não me engano. A gente começa com o quê? Quando começa o Paulista? Dia 15? 18? Eu não lembro. Quando começa o Paulista. Ou você vai, tipo, talvez vai jogar um, dois, três jogos e... É. Partiu, partiu a Budap, meu irmão. Até que tem um jogo, se eu não me engano, do dia 3, se eu não me engano, que o Palmeiras tá tentando. É clássico, parece que tem dois clássicos adiados. Parece que tem choque e derby adiados. São Paulista, calendário é palhaçada, né? Sempre põe jogo contra o Corinthians em sequência importante. Já percebeu? Ah, o final da Copa do Brasil, né? Eu não tava esperando que o Palmeiras vai ser campeão, cara. O final da Copa do Brasil teve, né? Ah, sempre, não é uma, é sempre, velho. Entre as finais da Copa do Brasil rolou um... É difícil. Mas, Alain, indo pra parte final aqui, eu quero saber quem que é o seu maior ídolo na história do Palmeiras. Eu sei que você trabalha com muitos, é difícil de falar, mas quem é o cara que... Cara, eu já falei, conversei com a galera lá. Pra mim, são dois, assim, que eu tenho... É, talvez três, mas dois que eu tenho, assim... É, causa muita lembrança boa. Uma, eu falei pros caras, falei, pô, você não conhece o Marcão e tal? Pô, você trabalha aqui desde 2015 e nunca... Cara, não conheço o Marcão e é um cara, assim, que... Nossa, ele passa pouco lá, né? Ele não... Um ídolo, cara... É, sensacional. E o Alex. Nossa, Alex é difícil. Marcos, Alex. E vou colocar como terceiro um Edmundo pra mim aí também. Ô, irado. Que, em 2006, ali, quando ele voltou e... O animal! Uau! Eu acho que, pra mim, esses três, pra mim, são... São sensacionais, assim. Legal. E escala os 11 aí. Seus 11 com quem você trabalhou? Com quem eu trabalhei? É, os seus melhores 11 que você viu. Ah, o goleiro vai ser fácil. Caraca, velho. No Palmeiras, né? No Palmeiras. É, eu acho que vai ser difícil você botar alguém do Mogi Mirim, né? Não, não, 11, ó. Não, vamos, Everton. Pô, lateral e direito. Caraca, esse você pegou, hein? Eu gosto do Rocha, gosto muito do Rocha. Aí, na zaga... Ó, aí, na zaga, vocês vão me comprometer, hein, velho? Não, isso aqui é tudo parceiro, mas... Mas é... O Luan é muito amigo meu, cara. Será que pode colocar três zagueiros? Não, tá brinco? Ô, tipo, o esquema tático é seu. O esquema tático é seu. Eu vou colocar três zagueiros. Então, eu vou de Mina, Gomes e Lua. Boa. Mina pra feio. O Vitor Hugo você chegou a trabalhar junto também, né? Tomei com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo também era... Sensacional. Cara, e assim, um cara de um coração... Humildaço. Humilde demais. Boa. Meu, você fala, você olha pra aquele cara assim, você fala, velho, esse cara... Não é jogador, não. Não é jogador, né? Não é jogador de tão humilde que ele é. Aí, lateral esquerdo... Cara, eu vou... Será que o Zé? Caraca, o Zé de lateral... Aí no Zé pra não se complicar com os uruguaios, né? Vou no Zé, vou no Zé pra não complicar com os uruguaios. Bom, aí já foi cinco já, né? Isso, agora... Puta, falta... Três, cinco, dois pelo visto, hein? Falta só seis, né? Três, cinco, três, né? Vamos lá, deixa eu tomar um gole aqui. Primeiro volante. Quem é que é o primeiro volante? Aparece o Alceu também, né? Caraca! Ele parece o Alceu. Cada vez que eu bebo, vai parecendo mais... Alceu, nossa. Alceu, eu lembro que fez o gol contra o seu Portenho, velho. Uma porrada. Ele deu a voadora. Paraná. Gol de falta, isso. O seu Portenho foi a voadora. Chit era o técnico do Palmeiras. Cara, o voo de Felipe Melo, primeiro volante. Monstro. Segundo volante ali, ó. Segundo volante. Camisa oito. Ai, meu Deus do céu. Caraca, vocês pegaram pesado, hein, velho? Tem um monte ali na lista, né? Porra, de 15 pra... O Robinho jogava de oito? Não, né? Robinho? Não, não. Mas podia jogar de oito, sim. Podia jogar de oito, sim. Eu gostei... Cara, eu lembro... Eu gostava do Robinho, cara. Eu gostava do Robinho. Jogou muito. Jogou muito. Pô, foi um puta gol contra o São Paulo. Bati a falta, foi capitão. E ele tem uma ligação muito forte com o Alex, né? É, cara. Ah, meu... Aí, de 10... De 10, cara... Eu cheguei no Valdívia e tava indo embora. Não, tá vendo? Cheguei no clube em 2015 e o Valdívia tava indo embora, né? Então, mas de 10 eu vou colocar... Que eu trabalhei... É. Ah, eu vou colocar o Veiga, velho. Aí! É, só votava não, né? Vou colocar o Veiga, né, velho? Tem que ser o Veiga com quem você trabalhou, porra. Vou colocar o Veiga, velho. Eu achei estranho ele pensar, eu falei, porra... Vou colocar o Veiga, né, velho? Pô, tem que ser o Veiga com quem você trabalhou. É o Veiga. E a dupla de ataque ali. A Dudu. A Dudu tem que estar. E... Caraca. É que você pegou 15. Ah, então você pegou... Pegou Jesus? Pô, do Jesus. Imagina um ataque desse? Você pegou Jesus, Barro, Bairro, Alec Gou. Alec Gou, Rafael Marques. Luiz Adriano, David. É muita gente, cara. É muita gente. O Borra teve bastante contato. Tive, tive. Ele é muito tímido, né? Não, é. Mas eu tive contato. Mas, cara, tímido assim. Na frente é porque... No vestiário é brincalhão demais. Ah, ele é resenha? Quando juntava ele e o Mina, cara. É que o Mina puxava o Borra pra resenha, né? Nossa, meu Deus do céu. Juntava dois Colômbia e foi. Dois Colômbia. Cara, não entendia nada que os caras falavam. Não entendia porra nenhuma. Porra, você não entendia nada. Fala, meu, o que que os caras tão falando? Igual às vezes, tipo, o Gustavo Gomes, às vezes, em alguma viagem, pede massagem. Beleza, vai fazer massagem. E aí, eles falam espanhol lá no Paraguai. E falam Guarani, né, velho? Quando ele mistura os dois. Nossa. Guarani com espanhol. Ah, mano, ele tá muito me xingando, falando que eu tô fazendo merda aqui, velho. Não é possível. Meu, eu não entendo nada, velho. Nada, nada, nada. Mas é muito bom, cara. Que comédia. Agora, antes de a gente começar o No Pique, que é o nosso quadro, é... Você tem contrato com o Palmeiras? Mas como é que funcionam os contratos com a parte médica, assim, também? Cara, no meu caso, eu falo, eu, a fisioterapia, a parte da rouparia, a gente todos são CLT. Tudo CLT. É, não tem contrato por tempo e tal. Não, todos são CLT, normalzinho e segue o jogo. Beleza. Espero que a tia mantenha, porque baita comissão, tá fazendo um baita de um trabalho. Os preparadores físicos também são CLT e tal, treinador de goleiro, separador de goleiro. Os preparadores são CLT ali. Sim, da hora, da hora. E a Leila, geralmente, quando entra uma presidente nova, muda tudo, né? Mas no caso do Departamento Médico, não vai ligar. É, eu acho difícil, né, cara? Sabe o que o Arthur Balza vai ficar, que parecia que ia embora? É, então eu acho difícil. Como já... Meu, como é o fato, né? Ganhou tudo. Já tem estrutura. Já tá bem estruturado, né? Se mantivendo tudo isso e... Maravilha. É isso. E buscando mais, né, velho? Porra, da hora. Busca demais. Da hora, da hora. Busca demais. Bom, agora eu vou começar o quadro no pique. Palmeiras, um, dois, três. No pique, aliás, no Podeport. Vou te explicar como é que é. Eu vou te dar duas opções, ou três, e você tem que escolher uma. No pique, em homenagem ao Roberto Avalone. Sem ficar em cima do muro, hein? Sem mureta, tá? Então, começando mais um no pique, em homenagem ao Roberto Avalone. Libertadores de 2000 ou 2021? Não, 2020 ou 2021. 2020 ou 2021? 21. 21. Breno Lopes ou Daverson? Daverson. Abel ou Felipão? Abel. Felipe Mello ou César Sampaio? Caraca, César Sampaio. Olha, vestiário ou campo? Campo. Qual é o mais resenha? Jailson ou Scarpa? Jailson. Vinha ou Piqueires? Vinha. Ah, essa também. Sou vinha também. Gelol ou Salompas? Salompas. Salompas. Ai, caralho. Estádio Centenário ou Maracanã? Maracanã. Copinha ou Brasileiro no Sub-20? Copinha. Turra ou João Martins? João Martins. Jesus ou Vagner Love? Jesus. Diogo Barbosa ou Vitor Luiz? Vitor Luiz. Bruno Henrique ou Zé Rafael? Zé Rafael. Felipe Pires ou Carlos Eduardo? Pô, Carlos Eduardo, vai. Agora, para finalizar, Nuru Massagem ou Massagem Tântrica? Massagem Tântrica. Boa. Foi o melhor no Pique, sem muretagem nenhuma. Rápido pra caralho. Queria agradecer a sua participação aqui no Podporco, um cara que foi essencial na conquista no Bi, nesse ano mágico do Palmeiras, que você possa seguir no Palmeiras por muito tempo. Antes de a gente finalizar, queria que você deixasse suas redes sociais para os palmeirenses que quiserem te seguir e o seu recado final. Cara, primeiramente eu agradeço por vocês terem me convidado. Eu sei que eu estava um pouquinho nervoso, o papo vai rolando e vai descontraindo, né? Mas agradeço demais pelo convite. A mensagem final é que, cara, a gente pode não parecer, mas trabalhamos todos os dias em busca de excelência, cara. Eu lembro que na reunião que nós tivemos para passar toda a parte do itinerário do Uruguai, tudo que ia ser feito, sala de refeições, sala de academia, campo que nós íamos treinar. Quando terminou, tipo, ah, o delegado que vai acompanhar. Quando terminou, o Abel virou e falou assim, gente, eu espero que vocês deem o melhor de vocês por mais um mês. Eu sei que está todo mundo cansado, tá? Eu também estou. Mas, cara, é mais um mês. E nós fizemos. Nós nos sacrificamos. A gente se abdica de muita coisa. A gente chega de viagem de madrugada. Às vezes tem vezes que eu chego em casa de viagem. Meu filho está saindo para a escola. Tipo, sete horas da manhã eu estou chegando de uma viagem do Nordeste, do Sul. Então, pode não parecer. Tipo, puta, perder é foda. Eu, cara, perder, às vezes eu não estou trabalhando no jogo, estou em casa. Estou assistindo. Quando perde, pô, isso muda meu humor. Foda. Fala, cara, como pode? Sim, sim. Eu estando lá, eu preciso me controlar um pouco mais. E eu sei que perder é chato, mas, meu, a gente está lá todos os dias tentando fazer o melhor para entregar para vocês. Porque sem vocês nós não iríamos existir. O clube não existe sem a torcida. Então, a gente procura todo dia dar o nosso melhor. Às vezes a gente não está 100%, mas dentro do nosso limite como ser humano, que nós erramos também, a gente procura desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. E minhas redes sociais, você procurar no Instagram lá, Alan Wagner com W, você vai achar lá. No Facebook também. E fica o meu agradecimento a vocês aí. E vamos por mais que fevereiro está aí. Nós vemos em Dubai. Maravilha, Alan. Obrigado. Se não der certo de massagem, pode ser pastor, hein? Foi bom demais. Galera, muito obrigado. Boa. Siga a gente nas redes sociais. Pode porco. Se inscreve no nosso canal. O canal de corte também que está bombando, hein, irmão? Tamo junto aqui, ó, se despedindo com a medalha do Bi e do Tri. Avante, palestra e segura os porcos. Valeu? Tchau. Tchau.